A última parcial do Palmeiras dava conta de 28 mil ingressos vendidos para esta noite. A última parcial do Palmeiras dava conta de 28 mil ingressos vendidos para esta noite. E o Nacional Brasileiro aqui no Allianz Parque, um pouco antes da bola rolar para Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. É a penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, você curtindo ao vivo na tela da Globo. O Barcelona que tem que vencer hoje para chegar na última rodada com chances de classificação neste Grupo C. Essa vai ser a estreia do Verdão aqui no Allianz Parque pela Comebol Libertadores neste ano, já que a primeira partida do Palmeiras como mandante aconteceu no Morumbi por causa de um show aqui no Allianz Parque. Tivemos os Monsters of Rock com 15 Scorpions de Purple e tal. E aí o Palmeiras jogou a sua primeira em casa contra o Serra Portenho no Morumbi. Venceu pelo placar de 2 a 1. Vamos confirmar as escalações das duas equipes. O Palmeiras na tela com o Everton no gol, número 21. A defesa tem Mike 12, Luan 13, Gustavo Gomes 15, Piqueires 22. No meio campo, Menino 25, Zé Rafael número 8, Rony 10, Veiga 23. Tudo 7, Arthur 14. Completando o time do Verdão na disposição da Comebol, 1-4, 4-2. Mas deve ser aquele 4-3-3 que o torcedor do Palmeiras está acostumado com o Rafael Veiga mais à frente e o trio de ataque. À esquerda, os jogadores à disposição do banco de reservas. Destaque para o Hendrick e para o Bruno Tabata, que voltam a ser relacionados. O Tabata voltando de contusão. A arbitragem é liderada pelo colombiano Andrés Rojas. Junto com ele, Alexander Guzmán e Davi Fuentes. Com o Nicolás La Molina como quarto árbitro. O VAR também é colombiano. John Perdomo vai pilotar a salinha do vídeo. Auxiliado pelo Maurício Pérez. O Andrés Rojas dirigindo o segundo jogo do Palmeiras nessa Comebol Libertadores. Ele apitou a vitória do Verdão em cima do Barcelona, lá em Guayaquil, pelo placar de 2-0. Esteve, inclusive, também na final da Recopa Sul-Americana em 2021. O jogo de ida que o Palmeiras venceu o Defensa e Justiça pelo placar de 2-1. E o Nicolás La Molina, quarto árbitro, é filho do Francisco La Molina. Estamos ficando velhos. Francisco La Molina, que foi o quarto árbitro na final da Copa do Mundo de 1994, disputada entre Brasil e Itália. Vamos confirmar na sequência também a escalação do Barcelona de Guayaquil. Antes você vê aí o cumprimento dos dois capitães, o Damian Dias e o Gustavo Gomes. O Gomes jogando com aquela máscara, né, desde a contusão sofrida no jogo diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o Damian Dias, argentino, que é um dos destaques desse time, tem 37 anos de idade. É o líder do elenco na temporada em gols e também em assistências. Escalando agora, então, a equipe do Barcelona de Guayaquil, com Mendoza no gol número 12. A defesa tem Pineda, Quinones, Sosa e Porto Carreiro. No meio campo, o Souza é o brasileiro Leonaico, a 22. Gaibor, Coroço, Damian Dias, Ortiz e Fidrizewski. Para meu desespero, Fidrizewski é o centroavante do Barcelona de Guayaquil. Camisa de número 14, à esquerda do vídeo. Os jogadores à disposição no banco de reservas do segundo Castilho, que é treinador interino. Como já contou o Plácido Bersi, o técnico principal do Barcelona de Guayaquil, se demitiu no último final de semana, depois da derrota para o Emelec, pelo placar de 3 a 1. E agora nós vamos respeitar aqui um minuto de silêncio, sempre na homenagem ao eterno rei do futebol. O Pelé, que foi bicampeão da Libertadores com o Santos e também artilheiro da Libertadores em 1965. Apita o árbitro com a saída do Palmeiras. A bola está rolando, agora é para valer. Começa Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Pela penúltima rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores, o sonho da glória eterna. Você acompanha ao vivo na tela da Globo. Aí o Dudu. E começando com o Luan. Já o toque de letra do Rafael Veiga. Rony domina, protege, faz a volta. Arthur disparou aqui na direita, foi acionado. Veiga vai para a grande área, vai passar o Mike. Ele tenta cruzar de três dedos para o Rony. Domina, puxou lá, vem a bicicleta. A defesa tenta afastar, a bola fica viva na entrada da área. O Palmeiras briga por ali, o Zé Rafael não conseguiu ter o domínio. O Damian Dias brigou com ele. A bola foi tocada aqui na esquerda, mas não alcança. O Ortiz é lateral para a equipe do Palmeiras. Temos algumas certezas na vida, Ana Thaís Matos. A vida se resume a tentar emagrecer, pagar boleto e esperar uma bicicleta do Rony. Eu estou nessa fila aí para todas essas coisas. Inclusive acompanhar em logo uma bike do Rony. E hoje temos essa chance. Só que ele foi tocado na hora da bicicleta e aí ele caiu de mau jeito. Na hora que ele armou a bicicleta, ele foi tocado no ar. E aí você vira passageiro da agonia, né? Você não tem como controlar a queda, Caio Ribeiro. Então o Rony está caído. Mas assim, aquele bingozinho que você bate, tentativa de bicicleta do Rony. Esse aí você já pode tirar da frente que já foi. A diferença do Rony para os outros jogadores é que normalmente a bicicleta dele entra, né? E é um golaço. O Rony já fez assim aqui nesse mesmo Allianz pela Libertadores. Contra o Fluminense dentro do Maracanã. E tem que arriscar. E o Palmeiras tem muito volume ofensivo. É isso que faz com que um centroavante finalize tantas vezes. Aí você está vendo o segundo Alejandro Castilho. Hoje interino no lugar do Fabián Bustos. Como já disse o Plácido Berser. Ele trabalhou no Santos entre fevereiro e julho de 2022. O Bustos, né? Que se demitiu no último final de semana depois da derrota para o Emelec. O Everton hoje chegando a 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Recupera a bola o time do Barcelona. Perto Carreiro avança aqui pela esquerda. Aí toca do Ortiz. A bola passou pelo Gaibor. Chegou na direita para o Pineda. Ajeita, joga lá dentro tentando o Fidrizewski. Cortou a defesa do Palmeiras. E depois o último toque acabou sendo do Coroço. O lateral é para o Verdão. Gustavo Gomes. Tenta apertar a saída de bola ali. O time do Barcelona. Mike. Gustavo Gomes manda para frente. Aí a arrebatida do Sousa. Fidrizewski disputa lá em cima com o Luan. Mike fica com a segunda bola. Ele quer a dúvida também para o jogo de hoje. Ele e o Gabriel Menino saíram sentindo pancadas no jogo contra o Coritiba no último final de semana. Mas os dois estão em campo. Dudu tentou a fatiada longa. Vem o corte parcial ali do Porto Carreiro. A bola fica amortecida para o goleiro. Mendoza. O Barcelona de Guayaquil que atravessa um mau momento, como já dissemos aqui, né? Vem de três derrotas seguidas. Uma pela Libertadores e duas pelo Campeonato Equatoriano. A situação não está fácil para a equipe do Barcelona. Guiñones. Outra certeza da vida. Sempre no time do Equador vai ter um Guiñones. E sempre o Barcelona vai jogar contra o Palmeiras. Eu já determinei isso. Você deve ter feito uns 20 na vida. É o quarto jogo do Barcelona com o Palmeiras que eu faço. Tipo o Flamengo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Que os torcedores não aguentam mais. É verdade. Também o Palmeiras e o Barcelona de Guayaquil é uma coisa meio constante na vida. É uma constante da vida. Aí o Sosa. Ortiz. Adiantou no domínio. Mike apertou para cima dele. Tocou ali para o Gaibor. Dias. Na direita para o Pineda. Ex-lateral do Fluminense vem chegando. Tenta o cruzamento. Seria para o Fidelizewski. A defesa do Palmeiras cortou. A sobra do Leonay. Esse aí é brasileiro. Começou no interior paulista. Jogando no comercial. Jogando no Taquaritinga. Já está um bom tempo. Do Barcelona de Guayaquil. Guiñones. Aí o Sosa. Esse é argentino. Temos uma dezena de jogadores no elenco do Barcelona que não são equatorianos. E aí a falta em cima do Porto Carreiro. Falta cometida pelo Rafael Veiga. Se revê aqui o Veiga tentando o bote e atingindo o jogador do Barcelona de Guayaquil. O Rafael Veiga que é o líder do elenco do Palmeiras. Tanto em gols quanto em assistências na temporada. São 11 gols e 8 assistências no ano para o Rafael Veiga. Olha o giro do Dias. Adiantou demais a bola. Mike rebateu pelo Verdão. Aí o Pineda vai brigar lá com o Dudu. Acaba tocando para fora. O lateral do Barcelona. A posse de bola é para o Verdão. Piqueires. Arremessando para Gabriel Menino. Ao mesmo tempo de Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Estão jogando o River Plate Fluminense. No Monumental de Luiz para mais de 80 mil pessoas. À medida que os gols forem saindo lá a gente informa para você. Gaibor. Faz a abertura na direita. Coroço. Vai tentar encarar a marcação do Piqueires. Busca a jogada na linha de fundo. Piqueires dá o bote. E cede o escanteio. O primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Barcelona de Guayaquil. O Dias devagarinho vai atravessando o campo lá para fazer a cobrança. O Barcelona que só tem três gols marcados em quatro jogos na Libertadores até aqui. É o pior ataque do torneio. Em compensação é o segundo time que mais perdeu chances claras de gol. Aquela que assim cara a cara tem que fazer e não faz. Só o Galo perdeu mais chances claras de gol nessa Libertadores do que o Barcelona até agora. O que significa dizer que pelo menos o time cria. Mas não está conseguindo botar a bola na rede. Você viu ali o Sousa tentando se desmarcar. O Damian Dias vem para a cobrança do escanteio. Bola de curva. Subiu o Luan para atirar pelo Palmeiras. Arthur domina o rebote. Limpa a jogada. Fica de frente. Tenta iniciar o contra-ataque. Gabriel Menino fez o esticão para o Rony. No meio do caminho. Estava lá para fazer o corte o Leonay. E a segunda bola é do Barcelona. Bom avanço do Pineda. Escapou bem do Menino. Levou na entrada da área. Botou na direita para o Dias. Faz o cruzamento para o Fidrizewski. A defesa do Palmeiras corta parcialmente. Gustavo Gomes completa por ali. Bola viva na entrada da área. Fica para o Verdão. Gabriel Menino. Bota na esquerda para a velocidade do Dudu. Mas está chegando ali na cobertura. Na antecipação o Porto Carreiro. Recuando para o goleiro Mendoza. Vamos caminhando para sete minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Zero para o Palmeiras. Zero para o Barcelona de Guayaquil. É a Comebol Libertadores ao vivo para você na tela da Globo. Dias. É o grande pensador desse meio campo da equipe do Barcelona. Volta no Pineda. Pineda mais atrás aí para o Quinhones. De novo o Pineda. Aí o Gabriel Menino fez o corte. Sobra nos pés do Dudu. Zé Rafael tranquiliza para o Piqueires. Zé Rafael. Com o Luan. Aí para o Mike. Volta outra vez com o Luan. Gomes. Piqueires. Recebe o lateral uruguaio do Verdão. Toca para o Dudu. Tentou por dentro ali com o Rony. No meio do caminho apareceu para fazer o corte o Leonay. Aí apertou o Palmeiras com o Menino e recuperou. Zé Rafael. Está jogando para o Mike. Arthur. Mike. Outra vez o Arthur. Boa devolução para o Mike. Rony vai para a grande área. Dudu do outro lado. Fecha também o Gabriel Menino. Aí vem o lançamento para o Menino. Saiu o Mendoza. Vai lá no alto. Cata firme. O goleiro do Barcelona. Uma chegada importante aí do Palmeiras. Você está vendo o Abel Ferreira. O Abel que está a uma vitória de se tornar o treinador com mais vitórias pelo Palmeiras na história da Libertadores. Ele tem 23 vitórias em Libertadores. O Luiz Felipe Escolari também tem 23. O Filipão que dirigiu o Palmeiras em quatro edições de Libertadores. 1999, 2000, 2018, 2019. O Abel pode chegar a ultrapassar a marca do Filipão. Tem 23 vitórias também em 33 jogos. O Filipão teve 23 vitórias em 43 jogos. Então, aproveitamento melhor ainda do Abel em relação ao Filipão. Mas em números absolutos eles estão empatados. Hoje ou na próxima vitória do Palmeiras na Libertadores. O Abel vai se tornar o técnico com mais triunfos pelo Verdão na história da competição sul-americana. Arthur. O Arthur que chegou para esse time, né, Caio? E está de um jeito como se ele estivesse jogando aqui há anos. Se encaixou muito bem desde que chegou. É porque é muito bom o jogador, né? Joga aberto aqui para o lado direito. Traz para dentro. Abre o corredor para a ultrapassagem do Mike. Lá vai o Palmeiras e eu já termino. Rony. Tenta o lance individual. Foi desarmado ali pelo Sousa. Ela voltou para o Zé Rafael. Arthur deu uma casquinha de cabeça. Ela sobrou tranquila para o Coroço. Tenta sair costurando. O menino dividiu por ali. O Coroço prevaleceu. Aí o Dias não foi na bola. Esperou o Coroço ir. Ela sobrou para o Verdão. Então lá vem o Piqueires. Na esquerda para o Dudu. De volta no fundo para o Piqueires. Chega bem o Palmeiras. Cruzamento na área. Bola desviada. Vai fora esse canteio para o Verdão. Como características, ele tem o mesmo posicionamento do Scarpa, né? O Scarpa era um jogador que bate muito bem na bola, né? Que foi muito ídolo aqui no Palmeiras. Com os títulos que conquistou. O Arthur também sai desse lado direito para dentro. Só vejo o Arthur mais atacante. Ele tem mais a jogada individual. Mas tem a mesma qualidade ofensiva do que o ex-companheiro. Escanteio para o Palmeiras. Cobrança para o Rafael Veiga. Você vê o Zé Rafael se movimentando aí na grande área. Os zagueiros do Verdão também subiram. O Veiga desistiu de bater curto para o Dudu. Porque o Dudu está marcado ali pelo Pineda. Então vem bola direto para a grande área na direção do Luan. Subiu também o Gustavo Gomes. Rony briga por ali. A bola fica viva. O Mendoza domina no final das contas. Mas o jogo já estava parado ali com uma irregularidade marcada do ataque do Palmeiras. Tem esse aspecto que o Caio mencionou também, Ana. Era para substituir o Veiga. Ia ser uma tarefa muito difícil. Mas o torcedor do Palmeiras, embora... Substitui perdão o Scarpa. Embora o torcedor do Palmeiras, obviamente, sinta saudades do Scarpa pelo que ele foi. Mas no campo, o Palmeiras não está sentindo a falta dele. Quando você tem uma engrenagem muito bem construída como o Palmeiras, o jogador entra e ele consegue performar muito rápido. Principalmente quando é um bom jogador, como é o caso do Arthur. Vai lá e vê. Tem o Barcelona, Porto Carreiro. Escapa lá no fundo, divide com ele o Zé Rafael. E o Arthur está dando apenas tiro de meta, Aninha. E é exatamente isso que o Caio falou. Ele parece que sempre jogou no Palmeiras. Não que ele saiu e voltou, e voltou muito completo. Ele pode atuar mais aberto, esticando um pouco mais o campo pelo lado direito. Pode trabalhar por dentro. Se o Abel precisar, ele muda o meio campo. Adianta um pouquinho mais o Arthur para jogar como um segundo atacante lá mais próximo da área. Ele dá muitas possibilidades para esse time, porque ele é um atacante, se tornou um atacante muito completo. Coroço. Aí recomeçando com o Quinhones. Sosa. Bola passou pelo Porto Carreiro, apenas lateral para o Palmeiras. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro, internet com fibra mais rápida em download. Passamos dos 12 minutos do primeiro tempo. Zero para o Palmeiras, zero para o Barcelona de Guayaquil, aqui no Allianz Parque. A Comebol Libertadores ao vivo para você, na tela da Globo. O Barcelona até com um pouquinho mais de posse de bola, e com um pouquinho mais também de precisão nos passes, mas não conseguindo agredir o Palmeiras. E muito inteligente o jogo do Palmeiras também, né? Sabe que é um time superior, joga em casa, mas não se lança loucamente, né? Até os oito minutos, o Palmeiras sentando muita bola longa, depois já chegou com o Mike. O time sabe que domina as ações, sem precisar exagerar e se lançar diante do Barcelona. Dividiu lá o Leonay, não teve falta. Coroço fica com a sobra, então o Barcelona vem para o campo de ataque, ele faz o lançamento na direção do Ortiz. Não conseguiu fazer o domínio. Corre para tentar aproveitar, para tentar evitar saída pela linha lateral. Conseguiu. Então o Barcelona continua no campo de ataque. Dias. Fez o toque o Gaibor. Leonay quase conseguiu tomar dele o Rony. Bola rola da frente para o Coroço, ganhou a dividida com o Gustavo Gomes. Aí fica sem ângulo para a batida, pode tentar o cruzamento. Gomes volta no combate em cima do Coroço. Tenta o drible, chega no fundo, conseguiu o levantamento. Passou pelo Ortiz, não passou pelo Mike. O Ortiz tem 1,69m. Bom, no Palmeiras isso não adianta dizer, porque ele não é jogador de Palmeiras. Tem um monte de baixinho, o Palmeiras fazendo gol de cabeça a rodo. O Arthur fazendo, o Rony fazendo e tal. Mas o Ortiz com o seu 1,69m não alcançou o cruzamento do Coroço. Vem de novo o Barcelona. Para dar bem o bote ali, o Piqueires recupera pelo Verdão. E tenta iniciar o contra-ataque. Já disparou o Rony, já foi acionado. O Rony corre, corre, corre junto com ele. Vem o Quinhones, olhos nos olhos. E aí Rony, já passou pelo Quinhones, levou na entrada da área para o pé direito. Foi travado na hora do chute, boa recuperação do Quinhones. Aí o Barcelona se atrapalha na saída, a bola volta para o Palmeiras. Rafael Veiga. Tem o Arthur aberto na direita, a bola tocada para ele. De volta para o Veiga. E a bola foi muito comprida, apenas o tiro de meta. Hoje, a gente vai ouvir as histórias mais loucas e divertidas que aconteceram com Letícia Collin, Victor Clamoglia e Renato Góes. Que história é essa, poxa? É hoje, logo depois de Segue o Jogo. Aqui nós estamos vendo o Abel Ferreira. O Abel que está num trabalho interessante de gerenciamento do elenco do Verdão, né, Gabi? Tudo para não precisar poupar jogadores em jogos importantes, né, Eve? Ele está contando aí com jogadores que às vezes ficam suspensos, como foi o caso do Veiga no último fim de semana, para segurar até a data FIFA em que o Palmeiras vai ter aí. O Palmeiras e todos os clubes vão ter uma pausa nos jogos. E agora o Mendoza engrossou tudo na saída de jogo. Deu um lateral de presente para o Palmeiras. O Mike já está ameaçando transformar esse lateral, inclusive, em bola na área. Vai pegar uma sequinha lá da mão do Gandula. E o Palmeiras mandando quatro jogadores lá para dentro. O Gustavo Gomes atravessou o campo. Com seu 1,85m, o zagueirão do Verdão lá dentro. Bola lançada na direção dele. A defesa tirou. A segunda bola vai ser do Palmeiras. Luan dá um balão. Gomes conseguiu dar uma casquinha lá para a ponta esquerda. Seria para o Dudu. Pineda no meio do caminho, rebateu. Ela volta para o Piqueires. Dudu. Para cima do Pineda. Já trouxe para dentro. Rolou para trás. Gabriel Menino. Faz o lançamento na grande área. E aí fez a proteção com o Porto Carreiro para a saída do goleiro Mendoza. Nós já tivemos brasileiros entrando em campo hoje pela Comebol Libertadores. Nacional e Internacional empataram por 1 a 1. Jogos às sete da noite. Nacional e Internacional empataram por 1 a 1. O Inter de Porto Alegre visitando o Nacional no Uruguai. O Inter, se tivesse vencido, já se classificaria. Continua em boa condição ainda como líder da chave. O Corinthians foi eliminado. Perdeu por 3 a 0 para o Independiente Del Valle. E, nesse momento, o River Plate está enfrentando o Fluminense. O Fluminense visitando o River. Monumental de Nunes com mais de 80 mil pessoas. Por enquanto, 0 a 0. O Fluminense que venceu o Bragantino no final de semana. Vinha de um empate, quatro derrotas, cinco jogos sem vencer, cinco jogos sem marcar. E o River já teve um gol anulado, inclusive. Nesse primeiro tempo você vai ver os principais lances dos brasileiros na Libertadores. No show do intervalo aqui na tela da Globo. Hoje com a apresentação da querida Renata Silveira. No intervalo aqui de Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil. A Renata chega com todos os destaques dos brasileiros na Libertadores. E não vai dar para o Pineda, hein, Placido? É, não vai dar mesmo. Já tem reservas aqui aquecendo ao lado do banco. Já teve gesto lá no campo de reservas do Barcelona de Guaiaquil. Não vai dar para o Pineda. Jogadores aí acelerando o processo de aquecimento. Já vai ter que fazer uma substituição forçada por contusão. O segundo Castilho. Pineda, que se destacou na lateral esquerda do Barcelona de Guaiaquil entre 2016 e 2021. Foi contratado pelo Fluminense na temporada passada. Com o Abel Braga, ele era testado na lateral direita, mas não foi bem. Quando chegou o Diniz, então, ele fez apenas nove jogos. E aí o Fluminense não quis pagar três milhões de reais para continuar com o jogador. E aí ele volta ao clube. E ele estava jogando na lateral esquerda. Mas hoje começou na direita. No último final de semana contra o Emelec, ele fez a lateral esquerda. O Porto Carreiro jogou no ataque. Mas hoje uma situação diferente aí. O Pineda na lateral direita e já tendo que deixar o campo com menos de 20 minutos. E por enquanto, o Barcelona de Guaiaquil ainda não fez a substituição. Está com dez jogadores de linha. A Ana estava até contando aqui, né, Ana? Eu nunca vi isso. Não entrou ninguém. Só saiu. Só está jogando. Agora vamos jogar com um a menos. E aí, Plácido? Plácido não vem a lateral para esse time, não? O pessoal está aquecendo aqui, viu, Evê? Está louco. Aquece em campo, pô. Dudu quase fez uma tabela sem querer. Gabriel Menino disparou. Foi bloqueado pelo Quinhones. Ela volta para o Verdão. Agora apareceu um jogador à beira do campo ali, pronto para entrar. Que é o 18. É o Adonis preciado. Exatamente. Está pronto para entrar ali, começando com o segundo castigo. Piqueres faz o toque à frente. Dudu recebe dentro da grande área. Tenta o drible. Jogada individual. Deixou o zagueiro no chão. Que jogada, menino de letra. Rebate o zagueiro. O Palmeiras ia fazendo um gol antológico aqui no Arnes. E pode seguir ainda. Rony! Gol! Avante, palestra! Rony faz o primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque. Se a bola entra no toque de letra do Gabriel Menino, aí todo mundo do Allianz ia ter que sair. Entra um por um de novo para pagar ingresso. Olha a jogada do Dudu. Deixou o zagueirão sentado. Rola para trás, menino de letra. Aí rebateu o Porto Carreiro. Mas o perigo não passou. O Palmeiras continuou. Eu só não sei se a posição do Rony era legal no primeiro momento. Mas talvez não conte. Aí ele recebe o passe no Rafael Veiga. E fuzila de pé direito para botar no fundo do gol. Assistência do Rafael Veiga. Finalização. Pegue-se três dedos do Rony. Na bochecha da rede. Bola do fundo do gol. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony. Um para o Palmeiras. Zero para o Barcelona de Guayaquil. O Rony estava adiantado no momento do passe para o Rafael Veiga. Mas ele não participa da jogada naquele momento. Tem que ver num segundo momento. Se ele está em condição legal quando vem o passe do Veiga. Porque no primeiro ele está claramente adiantado. Mas a bola não vem para ele. Ele não disputa a bola. Quem domina no meio do caminho é o Veiga. É isso que o VAR está checando agora com o John Perdomo. E aí o árbitro nem vai para o monitor. Porque é uma situação clara. Está impedido ou não está. Ele só vai ser comunicado. Pelo árbitro de vídeo. Da situação do Rony. Para validar ou não o gol. Aqui, no momento do passe do Veiga. Estão traçando as linhas. Vai ser ali a posição do Rony com o joelho do defensor do Barcelona. Parece que está adiantado. Está adiantado. A linha azul é a linha da defesa. A linha vermelha é a linha do ataque. E o gol com o VAR está anulado. Posição de impedimento do Rony. Que pena para o torcedor do Palmeiras, Anantais. Porque a jogada tinha sido belíssima. E toda hora que o Rony faz um gol legal, aparece um impedimento. Aparece a linha para derrubar o Rony. Mas a jogada foi muito bonita. Principalmente a do Dudu. É impressionante como ele aprimorou ser esse jogador da assistência ou da pré-assistência. Porque depois ainda teve toda uma outra situação. Com participação do Luan, participação do Veiga. Mas o Rony, a notificação não apareceu no telefone. Liberaldo Marques, porque foi anulado. Apagaram. Sabe que agora não dá para apagar, né? Então, apagaram a notificação, Caio Ribeiro. Mas o Palmeiras segue jogando bem. Segue jogando bem, com muito repertório, né? Ele ataca pela direita com o Arthur, pela esquerda com o Dudu. E quando ele tem o drible como um recurso dentro da área, o zagueiro pensa duas vezes antes de dar o bote. Vocês já tinham chamado a atenção. O detalhe, para mim, do gol é a não substituição. Porque a ausência do Pineda era exatamente no setor em que o Dudu fez a jogada. E aí vai a inteligência do time de explorar essa ausência. E com isso o Palmeiras chegou, botou a bola no fundo no gol. Mas o gol do Rony foi anulado. Segue 0x0 aqui no Allianz Parque. Verdão vem de novo. Mike. E rolou a primeira substituição agora finalmente, né? Mário Pineda já tinha deixado o campo. O Adonis Preciado entrou no lugar dele. Eu, como disse logo antes do jogo, já eram quatro lesões. Mas o time do Barcelona de Guayaquil agora é a quinta baixa. Inclusive o goleiro que está jogando, o Mendoza, está substituindo o Mouray. O Mouray está no banco de reservas dos quatro lesionados. Foi o único que conseguiu se recuperar, mas não está 100%. Então começou no banco o Mouray, Mendoza e para os titulares. Adonis Preciado entrando aí com a número 18. Ele quer cria do Emelec, que é o grande adversário do Barcelona de Guayaquil. Mas está lá no Barcelona desde 2020. E é o jogador que mais saiu do banco nesse ano pelo Barcelona. Não tem espaço como titular, mas quase todo jogo ele entra. São 17 jogos do Barcelona na temporada. Em 13 ele veio do banco e agora mais uma vez. Aí agora por força de contusão do Pineda. O Palmeiras tem cobrança de falta pela esquerda. Rafael Veiga vai para o levantamento. Placar de 0 a 0 no Allianz Parque. Aí vem a bola pelo alto. A defesa desvia. Ortiz completa. O Palmeiras continua no campo de ataque, tenta seguir na pressão. Para cima do Barcelona, Mike. Viqueres. Mais um lançamento à frente, o Rony não domina. Aconteceu o desarme. O lateral é para o Verdão. Aí o Palmeiras recomeça com a bola recuada até o Mike. Gabriel Menino. Bola aqui para a direita, Arthur. Recomeça com o Mike. Aí a bola recuada mais uma vez até o Luan. Gomes. Piqueres. Voltando lá para o Everton. O Everton hoje completando 300 jogos com a camisa do Palmeiras. O goleiro que mais taças levantou pelo Verdão. Estreou em março de 2018. São 10 troféus do Everton com a camisa do Palmeiras. E agora o Zé Rafael acabou cometendo falta. O Brasileirão Feminino está chegando na tela da Globo. A primeira fase termina na próxima segunda-feira. E a partir do dia 18, no outro domingo, tem quartas de final ao vivo na tela da Globo. O domingo do dia 18 é domingo de data FIFA. Sem futebol do Brasileirão. Então, sem futebol do Brasileirão masculino, às 4 da tarde. Então, você vai curtir o Brasileirão Feminino, às 4 da tarde, no dia 18, com o início das quartas de final. O Brasileirão Feminino chegando com tudo aqui na tela da Globo. Falta em cima do Gaibor. O Barcelona tem cobrança de falta aí com o Dias. Tenta o lançamento na direção do Ortiz. Disputou lá em cima. Mike cortou. Porto Carreiro deu uma de... Puxou a bicicleta. Mas a bola já tinha saído com a posição de impedimento marcada. A posse de bola é para o Verdão. Futebol na Globo aqui, hein, moção? Shopee, R$ 50,00 de desconto com o cupom SHOPEE50. Olha na Shopee. Segue zero para o Palmeiras, zero para o Barcelona de Guayaquil, zero para o River Plate, zero para o Fluminense. Aqui, um gol do Palmeiras anulado. Lá no Monumental, um gol do River anulado. Os destaques dos brasileiros na Libertadores você vai ter já já no show do intervalo aqui na tela da Globo com a apresentação da Renata Silveira. Palmeiras tenta subir para o campo de ataque. Esse é o Gabriel Menino. Piqueires. Menino. Atravessou na direção do Rafael Veiga. Ele domina de costas para o gol. Tenta girar, fica de frente. Bota na esquerda. Piqueires avança, dispara cruzado. Mendoza, meu garoto. Defendeu esquisito ali, mas pegou em dois tempos. Não sei se o Piqueires chutou, se queria cruzar. Fica que aconteceu que ele tentou cruzar. Mas a bola acabou indo direto para as mãos do Mendoza. Dias. Desvia aqui para o Porto Carreiro. Zé Rafael dividiu. A bola espirrada ficou para o Fidrizewski. Dias. O Ortiz puxou a marcação por dentro. Ele tocou na esquerda para o Porto Carreiro. De novo o Dias. Aí vai ser obrigado a recomeçar o Barcelona. Não, ele tentou o drible. Só que acabou saindo com o bola e tudo. O lateral é para o Palmeiras. Reveia, há pouco você falava sobre como o Palmeiras administra, né? Junto com a Gabi, como administra o elenco. E é o que eu gosto de lembrar, né? Porque recentemente o Palmeiras jogou contra o Fortaleza. Fez aquele super resultado no primeiro jogo. No segundo, embora não tenha poupado os jogadores, administrou muito bem o jogo. Atuando até de uma outra forma, mais recuado. Porque estava com o placar a seu favor. E o Fortaleza não esboçou tanta reação. E o Palmeiras sabe que precisa administrar. Então fazer o resultado hoje, além, é claro, da classificação para as oitavas de final, é também colocar o time para pensar no final de semana o clássico contra o São Paulo. Porque o Palmeiras é o vice-líder do campeonato. Logo mais seu confronto direto com o Botafogo. Então o Palmeiras também tem a possibilidade, aliado às grandes atuações, de poder administrar o elenco e passa por isso hoje também, esse jogo aqui. Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro lendo o jogo para você. Os comentaristas da Globo na Comebol Libertadores. Segue 0x0 no Allianz Parque. O Verdão vem de novo. Aí foi tentado ao bote. Lá o Coroço não conseguiu cortar a lateral para o Palmeiras. Dudu, tira bem, fica de frente. Foi tocado por trás? Não. Segundo o Arthur Colombiano, não houve falta. Palmeiras apertou e já recuperou com o Zé Rafael. Gomes. Mike. Aqui para a direita, Arthur. Rola por dentro. Vem de trás do Zé Rafael. Armou para o pé esquerdo. Calibra o chute. Preferiu rolar na ponta. Piqueires ajeita. Vem o levantamento para o Rony. Passou na sombra. Mendonça catou. Depois que o Porto Carreiro rebateu do jeito que deu. Obviamente não foi um recuo intencional. Até se machucou o lateral esquerdo do Barcelona depois do corte. Olha como ele cai esquisito ali. A bola termina nas mãos do Mendonça. O Mendonça ficando com a bola. E o jogo está parado aqui para atendimento ao lateral do Barcelona. Vamos aproveitar essa pausa para mostrar pela câmera exclusiva da Globo. Toda a categoria de Rafael Veiga esbanjando o seu futebol. Olha só com a câmera exclusiva da Globo. Protege. Dá canetinha. Olha para um lado e toca para o outro. Caio Ribeiro. Não joga a bola não. Eu que jogo, Caio. Ele é fundamental, né? Jogador de seleção brasileira e merece sequência na seleção pelo que vem fazendo há alguns anos com a camisa do Palmeiras. Agora, quando o Palmeiras consegue se aproximar, triangular, preencher a área como nesse cruzamento do Piqueires, chegar com quatro, cinco jogadores lá dentro, o Palmeiras é muito forte e muito perigoso. Quando ele começa a fazer essa ligação direta, que a Ana já tinha chamado a atenção, por mais que você tenha Dudu, Rony e Arthur, que são três velocistas, à frente, o Palmeiras já passa a ter um pouquinho mais de dificuldade, porque você perde precisão no lançamento. Eu gosto mais desse Palmeiras triangulando e tentando envolver o adversário por baixo. Foi atendido em campo, saiu ali o Porto Carreiro, então, momentaneamente, novamente, com dez, a equipe do Barcelona de Guayaquil aqui no Allianz Parque. Quinones. O Coroço. Ficou no chão. O jogador do Palmeiras depois da dividida, o Rony está sentindo. O equatoriano também está sentindo. O Rony sentindo ali a região da lombar. E o nosso querido Adonis Preciado, que entrou no lugar do Pineda, machucado, também está lesionado agora, o jogo parado mais uma vez. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esportes da sorte. É muito mais que bete. O jogo reiniciado aqui no Allianz, 0x0 para Palmeiras e Barcelona. No show do intervalo com a Renata Silveira, você vai ver o que de melhor tiver acontecido no primeiro tempo de River Plate e Fluminense. E vai ver também como é que os outros brasileiros que entraram em campo hoje se deram na Libertadores. O Internacional empatou no Uruguai com o Nacional por 1x1. O Corinthians perdeu para o Independiente e Del Valle por 3x0. Está eliminado da Libertadores. Todos esses destaques para a Renata Silveira já já, no show do intervalo aqui na tela da Globo. Sosa. Aí o Leonay. Quinhones. Bola tocada para o Adonis, preciado. Escorou mal por dentro ali, bola de presente para o Zé Rafael. Palmeiras recupera e tenta acelerar o contra-ataque do Dudu. Aí já fez o break. Voltou um pouquinho a defesa do Barcelona. Ficou meio isolado, sem opção ali o Dudu. Tenta se virar sozinho no canto do campo, perde a bola. Insiste, batalha, briga por ela. Acabou, inclusive, atingindo ao Gaibor. Posse de bola para o Barcelona. Eu vejo o Porto Carreiro, voltou para o campo, mas está mancando bastante. Pode ser problema para o segundo Castilho. Já fez uma substituição por lesão. O segundo Castilho, agora tem mais um machucado em campo. Tenta chegar à equipe do Barcelona. Gaibor. Tomou o tranco do Gabriel Menino ali, sem falta. Arthur. Mike. De novo para o Arthur. Olha só. O lateral machucado ali, tentando compor na marcação. Toque ruim do Zé Rafael. Bola de presente. Atenção, Coroço avança, faz o toque à frente. Fidrizewski! Gol! Vai, Barcelona! Fidrizewski abre o placar para o Barcelona de Guayaquil, aqui no Allianz Parque. O Palmeiras saiu jogando errado. A bola se ofereceu para o Coroço, que avançou pela direita. Encarou a marcação do Gustavo Gomes, fez o toque, ela desviou. O Fidrizewski nem dominou. Do jeito que ela apareceu, ele finalizou de pé direito bonito. Cruzado! A bola dá um beijinho na bochecha da rede, antes de morrer no fundo do gol. E o Barcelona de Guayaquil abre o placar contra o Palmeiras, aqui no Allianz Parque. Fidrizewski vai na rede. Um para o Barcelona de Guayaquil, zero para o Palmeiras. Cai o Ribeiro. A origem da jogada é um passe errado do Zé Rafael, que pega o time saindo. E aí o mérito do Barcelona, que vinha fazendo um bom jogo. Vinha marcando lá em cima, dificultando essa saída de bola. Fazendo com que o Palmeiras fizesse essa ligação direta. Que não é a melhor forma de se envolver um adversário quando joga em casa. Agora o Palmeiras tem que pôr a cabeça no lugar e jogar um pouquinho mais. Principalmente a questão dos passes. Tem errado mais do que essa equipe costuma errar. Um para o Barcelona de Guayaquil, zero para o Palmeiras. Vamos ver como é que o Verdão reage depois de sair atrás do placar aqui no Allianz. Mike! Arthur! Ajeita para o pé esquerdo, joga lá dentro. Rafael Veiga tenta o desvio, ela voltou para o Mike. Botou lá para a segunda trave e chega para fazer o corte, o preciado. Agora completa o Porto Carreiro. A bola volta outra vez para o Palmeiras. Zé Rafael. Luan. Aí faz o toque por dentro. Mike, torcedor do Palmeiras, aumenta o volume aqui no Allianz. Empurra o time para cima do Barcelona. Rony, jogada de ultrapassagem no fundo. Atenção, o Piqueires conseguiu o levantamento. Rafael Veiga na trave! Rafael Veiga acerta o travessão. Quase, quase o Palmeiras empata o jogo. E aí na sequência a falta em cima do Ortiz. Posse de bola para o Barcelona que larga na frente do Verdão aqui no Allianz Parque, Nataliz Matos. E o Palmeiras vai ter que acelerar um pouco mais esse jogo, né? Para não deixar nesse conforto que entrou o Barcelona, porque joga bem, tenta encontrar ali situações. Foi o quarto erro de passe do Palmeiras no campo de defesa, que acabou gerando em todas as situações contra-ataques ou possibilidade de finalização para o Barcelona, como foi a jogada agora que terminou com o gol. O jogo do Palmeiras é esse. É um pouquinho mais de intensidade, como chegou agora no cruzamento do Piqueires e a cabeçada do Veiga. E aí, logo depois do gol do Barcelona, não teve conversa no elenco do Palmeiras, viu? Os jogadores já recompuseram o posicionamento para recomeçar o jogo, tanto que a gente viu essa resposta rápida. Gabriela Ribeiro de olho nos bastidores do Palmeiras, o Plácido Bérsia acompanhando o Barcelona de Guayaquil, que está vencendo pelo placar de 1x0 aqui no Allianz. É, veio o Vidrizevski, quase um trava-línguas, né? Um atacante argentino de 30 anos, revelado no News Old Boys. Eu sei que você é poliglota, mas eu vou te ajudar um pouquinho. O sobrenome dele é de origem polonesa, então ele tem um apelido de polaco entre os colegas. É porque Vidrizevski realmente é para testar. É difícil. Fazendo o quarto gol dele na temporada, ele é o vice-líder entre os artilheiros do elenco do Barcelona em 2023. O Barcelona com esse resultado está indo para 6 pontos, continua na terceira posição do grupo. O Bolívar tem 12, o Bolívar venceu na rodada. O Palmeiras continua com 9, o Barcelona com 6 e o Serro Portenho com 3. Aí para o Barcelona, para o Palmeiras perder a chance da vaga, teria que perder na última rodada para o Bolívar. O Barcelona teria que vencer o Serro Portenho e ainda descontar o saldo de gols. Nesse momento o Palmeiras com 3, o Barcelona de Guayaquil com saldo menos 2. Então teria que reverter isso, porque o primeiro critério de desempate na Comebol Libertadores é o saldo de gols. Então o Palmeiras teria que perder do Bolívar na última rodada, o Barcelona ganhar do Serro Portenho e o Barcelona ainda descontar um saldo de gols que nesse momento é 5. Favorável ao Palmeiras. Existem 5 gols de diferença entre os dois times no saldo de gols nesse momento. O lateral agora é para o Barcelona. E a gente está na contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina da FIFA. Faltam 43 dias de 20 de julho a 20 de agosto. Você acompanha ao vivo aqui na Globo, direto da Austrália e da Nova Zelândia. Dias tentou girar, Mike recuperou pelo Palmeiras, só que não conseguiu chutar a bola no corpo do adversário para ganhar o tiro de meta. Ela ficou para o Ortiz que joga lá dentro, o Fidrizewski! Gol! Vai, Barcelona! Fidrizewski faz o segundo gol dele, o segundo do Barcelona e Guayaquil aqui no Marios Parque. Olha só, o Mike vai tentar chutar a bola contra o corpo do adversário, não consegue. Aí o Ortiz fica com ela, joga lá dentro. Existe um choque do Coroço com o Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras inclusive reclama de falta. O Atro deixa o jogo seguir. Aí o Fidrizewski emenda, o Everton consegue fazer a defesa ali no reflexo, mas tem rebote. O Fidrizewski segue na jogada, chega antes do Everton, estufa a rede no Verdão e faz o segundo do Barcelona de Guayaquil. Quem imaginaria isso antes do jogo? Com 38 no primeiro tempo, o Barcelona abre 2x0 sobre o Verdão, Ana Thaís Matos. E mais um erro de bola do Palmeiras, né? Agora foi a vez do Mike, que tentou tirar a bola ali, acabou encostando a bola de graça no pé do Ortiz, que fez o cruzamento e no rebote, o sopa de letrinhas, muito bem falado pelo nosso narrador... Polaco. Exatamente. Fazer o 2x0 do Barcelona. Agora, o Palmeiras tá num outro ritmo. No começo do jogo, parecia que administrava um pouco mais a energia. O Palmeiras tá completamente fora do ritmo normal que é o time, né? Que é um time intenso, mais agudo, e o Barcelona vai jogando no erro do Palmeiras e pela segunda vez consegue chegar ao gol. O Palmeiras reclamou de falta do Gomes no cruzamento. O VAR não recomendou a revisão para o Andrés Rojas. Então, o gol confirmado. E o Barcelona abrindo 2x0, Caio Ribeiro. Surpreendente. Surpreendente, mas jogando bem. Volta a enaltecer. O Barcelona tem uma proposta de marcar em cima. Vai lá. Rafael Veiga faz o cruzamento. Segunda trança pro Dudu. Chegou pra tirar o Preciado. Ela volta pro Mike. Que aí recomeça na metade do campo. Onde está colocado o Luan. Lá pra esquerda, Gabriel Menino. Piqueires. Pressionado ali. Tentou o toque. A bola acabou saindo. É só a parte tática. Quando você marca a saída de bola, como tem feito a equipe equatoriana, você força o adversário. Ou assumir o risco e tentar triangular. E aí você precisa da precisão do passe. E esse fundamento hoje o Palmeiras está deixando muito a desejar. Foi o Zé Rafael no primeiro gol. Foi o Mike agora. E o Palmeiras continua errando. Principalmente ali no momento da criação. Ou você faz a ligação direta. E fisicamente, os três atacantes do Palmeiras são baixos. Então, brigar pelo alto, o Rony ainda tem condições. E aí você faz a briga pela segunda bola. Os outros não. Por isso a dificuldade do Palmeiras no jogo. Luan corta lá em cima. Ela volta pro Coroço. Olha o Barcelona no ataque de novo. O Fidrizevski na grande área. Coroço tenta bater. Foi travado pelo Piqueires. Ela volta para o Preciado. Mais atrás com o Gaibor. Dias. Prende na entrada da área. Faz o toque atrás. Esse é o Porto Carreiro. Aí o Preciado. E o Palmeiras que ficou alguns instantes ali sem o Gustavo Gomes em campo, né, Gabriela Ribeiro? Estava sendo atendido. E enquanto isso, o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, estava reclamando com o quarto árbitro. Como se ele tivesse levado uma cotovelada naquele lance. O VAR reviu a jogada. O lance do gol. Mas não recomendou a revisão para o Andrés Rojas. E como é o futebol, né, Caio Ribeiro? São 7 a 3 em finalizações para o Palmeiras. Palmeiras com dois chutes no alvo contra três do Barcelona. E o Barcelona está ganhando por 2 a 0. Mas não é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Não é o Palmeiras que enfrentou esse mesmo Barcelona e teve supremacia na posse de bola. Criou, construiu o placar com muita tranquilidade. Não sei se é um dia ruim ou um relaxamento que às vezes acontece em qualquer profissional. Mas não pode acontecer. Agora o Palmeiras, se estava administrando, tentando poupar, porque é mais time do que o Barcelona, agora vai ter que se desdobrar e correr o dobrado. Vamos ver como é que o Palmeiras responde. Bola longa na esquerda. Dudu vai encarar o preciado. Tenta o drible, traz para dentro. Aí prende, fica de frente. Outro drible, joga lá dentro. Segunda trave, pula e dor, bola para fora. Pegou de voleio, chapou de canhota ao cruzamento do Dudu. E por muito pouco não fez o primeiro gol do Verdão. Jogada do Dudu pela esquerda, você vai rever. Faz o lançamento. A bola chega na segunda trave. O zagueiro não consegue cortar. O Arthur tenta chapar e manda por cima. Por muito pouco não sai o primeiro gol do Palmeiras aqui no Alias. Vamos mostrar para você a classificação atualizada do grupo C. Com essa vitória parcial aqui do Barcelona. Bolívar com 12 pontos, venceu na rodada. Jogou ontem, venceu. O Palmeiras continua na segunda posição com 9. O Barcelona tem 6. E o Serro Portenho, 3. Na última rodada, se o Barcelona vencer o Serro e o Palmeiras perder para o Bolívar, Palmeiras e o Barcelona ficarão com 9 pontos. E aí, a situação vai para o saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate na Comebol Libertadores. E eu fui olhar e ver, porque eu não lembrava quanto o Palmeiras tinha tomado 2 gols no mesmo jogo. Realmente fazia tempo. Desde a estreia do Campeonato Brasileiro no empate com o Vasco. No começo do Campeonato Brasileiro no empate com o Vasco. Tinha tomado 2 no empate 2x2. Fazia realmente muito tempo em abril que o Palmeiras não sofreria 2 gols. E o Palmeiras não perde em casa desde julho do ano passado. Jogo de Campeonato Brasileiro de 2022 contra o Atlético Paranaense. 2x0 para o furacão aqui no Allianz. Porque o Palmeiras, nesse meio tempo, mandou alguns jogos fora aqui do Allianz Parque, em razão principalmente de shows. Mas aqui no Allianz não perde desde julho do ano passado. São 30 para 31 gols. Seria o 31º jogo de invencibilidade do Verdão em casa. Pode ser ainda, mas por enquanto o Barcelona está vencendo por 2x0. Coroço. Daqui a pouquinho no show do intervalo com a Renata Silveira. Aqui na tela da Globo você vai ver os gols dos jogos envolvendo os brasileiros na rodada da Libertadores nesta quarta-feira. O Internacional empatou no Uruguai com o Nacional. O Corinthians perdeu para o Independiente Del Valle e está eliminado. Olha o Ortiz de longe para fora. O Barcelona se solta. O Palmeiras está meio perdido em campo, meio desorganizado. O Ortiz chura que o Everton tocou na bola, mas o árbitro deu um tiro de meta. Mais uma finalização perigosa do Barcelona nesse finalzinho do primeiro tempo, Caio. O Palmeiras muito relaxado, diferente do que a gente está acostumado a ver. Dando espaços, tendo dificuldade na criação. Ainda usa bem os lados do campo, mas hoje não faz uma boa partida até aqui. Vem um detalhe que deixa esse resultado ainda mais curioso. Uma das principais causas para a crise do Barcelona, que levou a devição ao técnico Gustos no último fim de semana, foi justamente a ineficiência dos atacantes na temporada. Até esse jogo, 14 partidas foram só 17 gols. Olha a bola alta dentro da área. Ela vai ficar ali para o time do Barcelona com o Adonis Preciado, que afasta de qualquer jeito. Fala, Placidor. Até essa partida foram 14 jogos e só... É, foram 14 gols em apenas 17 jogos, né? E agora dois gols marcados pelo atacante, que só você sabe pronunciar. Piqueires joga lá dentro, a defesa tira. Olha só, abre do Gabriel Menino. Rola para a entrada da área. Rola mal, rola no pé do Ortiz. Começa a sair o contra-ataque agora do Barcelona. Coroço faz o break. Zé Rafael divide por ali. O Coroço conseguiu levar vantagem na jogada, não. Mas o árbitro deu falta do Coroço. Está dividida com o Zé Rafael. Então a posse de bola volta para o Palmeiras. O Barcelona começou a rodada com o pior ataque da Libertadores. Você vê aí, quatro minutos de acréscimo. Olha os arregalados do quarto hábito, o Nicolás Lamolina, da Argentina. Três gols marcados nas primeiras quatro rodadas pelo Barcelona. Só hoje já fez dois no primeiro tempo. Vem o Verdão. Arthur tenta chegar no fundo. Faz um cruzamento para o Frega. Estica a pé do Leonay, brasileiro Leonay. E bota a bola para fora para acender o escanteio. Aí está o Abel Ferreira, pensativo. Vai ter coisas para consertar no vestiário. Palmeiras defendendo uma longa invencibilidade aqui no Allianz Parque. Como dissemos, não perde nesse estádio desde julho do ano passado. Rafael Veiga para a batida. Está saindo o Mendoza. Rony disputou. Tirou em cima da linha o preciado. O pessoal do Palmeiras pede gol. O Atro vai aguardar, obviamente, a revisão do VAR. Não vai chamar para ele a responsabilidade. Então o jogo vai seguindo enquanto o VAR checa. O Palmeiras avança. Gabriel Menino tenta partir com ela. Carrega para a entrada da área. Empurra na esquerda para o Dudu. Corta a marcação. Joga lá dentro. Rebate a defesa. Ela voltou para o Gabriel Menino. Voltou para o Mike. Tem mais Palmeiras. Aí se atrapalha o Mike na hora de dar sequência na jogada. Agora conseguiu consertar bem. Acionando o Rafael Veiga. Gustavo Gomes está lá dentro. Vem o lançamento de curva. A defesa tira com o Sousa. E aí o Porto Carreiro que segue mancandinho. Corta ali o lateral do Barcelona. Dias para o Fidelizeves. Que são dois contra dois no contra-ataque. Aí já atrasou a vida do Barcelona. A bola é recuperada pelo Palmeiras. A gente já tem quase 47 minutos. O jogo vai até 49 neste primeiro tempo aqui no Allianz. Piqueires para o Dudu. Então o drile parou a marcação. Impreciado. Possa de bola para o Verdão. O Fidelizeves que veio para o jogo, né? Porque faz dois gols. Dá o chapéu para ajudar o nosso narrador aqui. Fidelizeves. Repeat after me, Caio Ribeiro. Fidelizeves. Fidelizeves. Agora 10 vezes seguidas eu quero... Teu chamado da reportagem? Vocês são bons nisso, hein? Eu vou no colar. Aí o Preciado. Toca mal por dentro. Dá de presente para o Rafael Veiga. Agora vinha saindo o Barcelona. Está desarrumado. Arthur rolou para o Rony. Tentou escolar de volta para o Arthur. Leonay chega por ali. É o grande cão de guarda desse meio campo do Barcelona. É o líder de desarmes do time na temporada. Um dos líderes do campeonato equatoriano. Dias vai costurando e chama a falta. Vamos para o finalzinho do primeiro tempo aqui no Allianz. Está chegando já já o show do intervalo com a Renata Silveira aqui na tela da Globo. Para mostrar para você os gols do empate no Internacional com o Nacional no Uruguai. Da derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle. O Corinthians eliminado da Libertadores. E também os destaques do primeiro tempo de River Plate e Fluminense. Para mais de 85 mil pessoas no Estádio Monumental de Nunes. Lembrando que logo depois do futebol, a quarta-feira de Libertadores é passada limpo. Nos segue o jogo. Com Lucas Gauthierques voltando das férias. E Paulo Nunes. Logo depois do futebol. Luan. Vamos para os últimos 30 segundos de acréscimo. Nesse primeiro tempo aqui no Allianz. Aí o Dudu levantou o pé. Ficou acusando a pancada no rosto ali o Preciado. O Pátrio mandou o jogo seguir. Aí está o Andrés Rojas da Colômbia. Vamos rever lá o lance do jogador afastando em cima da linha. Olha aí. A bola realmente não tinha cruzado a linha do gol. O VAR checou e disse que não havia gol a ser marcado. Termina o primeiro tempo aqui no Allianz Parque. Placar de dois para o Barcelona de Guayaquil. Zero para o Palmeiras. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo com a Renata Silveira aqui na tela da Globo. Para destacar os brasileiros em campo hoje pela Comebol Libertadores. O Corinthians jogando suas últimas esperanças lá em Quito contra o Independiente Del Valle e sendo eliminado da competição. O Internacional visitando o Nacional do Uruguai tentando garantir a sua classificação. E o Fluminense encarando mais de 85 mil pessoas no novo Monumental de Nunes diante da equipe do River Plate. Todos esses destaques na sequência com a Renata Silveira no show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. No cruzamento do Ortiz da esquerda. Mas aí deu rebote. E o Fidrizevski acabou aproveitando a linha. É, e mais um erro do Palmeiras, né? Agora foi a vez do Mike. Vale a gente lembrar, Eve, que o Palmeiras não sofria dois gols desde o dia 23 de abril quando jogou com o Vasco. Quando jogou com o Vasco. As equipes já voltando para o segundo tempo aqui no Alias. As equipes já voltando para o segundo tempo aqui no Alias. E nós vamos para o reinício do jogo. A saída é do Barcelona nesse segundo tempo. O Palmeiras não mexeu no intervalo, né, Gabi? Vai ter uma substituição agora, Eve. Está entrando Flaco Lopes com a 18, saída do Gabriel Menino com a 25. Todos os jogadores do banco do Palmeiras permaneceram aqui no intervalo, aquecendo. Muito bem. Então, uma substituição no intervalo aí. Flaco Lopes, centroavante, vem para o jogo. Abre mão de um meio campista, o Abel Ferreira. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se dispor em campo. Já já o Caio e a Ana vão fazer essa leitura para a gente. O Atrapita está começando o segundo tempo aqui no Alias Parque. É a Comebol Libertadores ao vivo para você em todo o Brasil. Na tela da Globo. A busca pela glória eterna no principal torneio de clubes do continente. Arthur. Veiga. De pé direito faz o lançamento. A bola vai passando para o Dudu. Divide ali com a marcação. Do Preciado, a bola vai fora. O Arthur confere escanteio. De um tiro de meta no time do Barcelona, mas o escanteio está confirmado. O Verdão começa o segundo tempo com tudo aqui no Alias, tentando botar pressão. Cinco jogadores do Palmeiras na grande área. Rafael Veiga vai aí para a cobrança do escanteio. Bate de curva. Gol! Gustavo Rômes, desconta para o Verdão aqui no Alias. Na cobrança de escanteio do Rafael Veiga. Bola de curva. Vai abrindo, vai abrindo. Encontra a cabeça do capitão na segunda trave. Ele encabeceia firme. Cruzado. Bola para o fundo do gol. E o Palmeiras desconta logo no primeiro minuto do segundo tempo. Gustavo Gomes vai na rede. Avante, palestra! Dois para o Barcelona. Um para o Palmeiras. Jogadores do Barcelona pedindo uma carga ali do Gomes. Quando ele subiu para o cabeceio, mas o gol está confirmado. O Palmeiras começa o segundo tempo e já desconta com menos de um minuto. Gustavo Gomes bata lá dentro. Palmeiras um, Barcelona dois. Caiu Ribeiro. Tudo o que o Palmeiras queria. Você abre mão de um volante. O Gabriel Menino talvez tenha sentido um pouquinho o tonozeno. Porque era dúvida para o jogo de hoje. Mas você solta o time. Você coloca o Flaco Lopes. Vindo por trás para preencher a área. Para nessa bola cruzada. Fazer companhia ao Rony. E consegue o gol logo no primeiro minuto. É uma injeção de ânimos. E o Palmeiras vem para cima. Palmeiras vem para cima. Rafael Veiga. Aparecendo ali como secretário de lateral para fazer esse corte. A posse de bola é do Barcelona de Guayaquil. O que permanece aí no campo de ataque. Já já vou ouvir também. A Ana Thaís Matos. Está chegando devagarinho para fazer a compra. Sem pressa nenhuma. O Porto Carreiro. O Barcelona de Guayaquil. Principalmente nesse começo do segundo tempo. Vai enrolar mais para que põe a bola em jogo. Vai enrolar mais. Porque meu filho enrola para tomar banho. Ainda mais nesse frio. Olha o que o Porto Carreiro já está gastando de tempo. Passou pelo Luan ou passou pelo Gustavo Gomes. Voltou para o Ortiz. Ele protege dentro da área. Tenta chegar no fundo. Luan sai no combate. Porto Carreiro para o levantamento. Antes do Fidrizewski apareceu o Mike. A sobra do Verdão. Flaco Lopes. Tenta girar. Consegue ganhar o primeiro lance. Aí vai para o chão. Aputava de olho na jogada. Mandou seguintes. Que não houve falta. Dias recebe de frente para o gol de espada. No ângulo. Na trave. Tentou mandar na gaveta do Everton. Voltou para ele de novo. Para fora. Jesus Maria José e o Camelo. Olha essas finalizações do Dias. Disparou. Acertou o travessão. A jogada seguiu. Ele mandou um outro chute com perigo. Ana Thaís Matos. Mina do céu. O segundo tempo começa com tudo, Aninha. O EV, sabe aquela lista de coisas que sempre vai acontecer de alguma forma? Pagar boleto, emagrecer, bike do Rony. Gol de cabeça do Gustavo Gomes. Ou jogada aérea do Palmeiras, que é o ponto fortíssimo desse time. Agora com a assistência do Rafael Veiga. Estava muito bem posicionado. É o ponto forte do Palmeiras. Mas vacilou na marcação o Barcelona. Mas o Palmeiras estava atento para diminuir o placão. Dias tentou devolução para o Fidrizevski. Vem junto com ele o Luan. O Ápito já estava parando para marcar a falta em cima do Luan. Tem toda a pressa o time do Palmeiras. Fez um gol para descontar aqui com menos de um minuto do segundo tempo. O Everton. Manda para frente. Casquinha de cabeça do Flaco Lopes. Arthur pega o rebote. Já gira em cima do zagueiro. Rony se mexe por dentro. Arthur levou na entrada da área. Bateu cruzado. Na tove. O Rony escorregou no rebote. Ela voltou para o Rafael Veiga. Pé direito. O chute foi bloqueado pelo Sousa. O Palmeiras começa o segundo tempo com o Voadora no lustre. Já vai em busca do empate com menos de cinco minutos. A bola está viva dentro da área. A defesa do Barcelona afasta. Mas sai jogando errado. O Palmeiras recupera. Rafael Veiga. Na direita para o Mike. Pode chegar cruzando de primeira. O que ele faz na direção do Rony. Tirou o zagueiro do Dudu. Afasta a Sousa. Mas a bola vai cair ainda ali dentro da pequena área. A Mendoza vem para ficar com ela. Que início de segundo tempo frenético, Caio Ribeiro. Respira, Caio. Atitude. Mudança de postura. O Palmeiras entendeu que se no primeiro tempo errou muito o passe. E não foi nem sombra do Palmeiras campeão dessa mesma Libertadores. Duas vezes com o Abel Ferreira. Voltou agora a fim de fazer o resultado. Acelerando. Jogando mais vertical. Volta muito bem o Palmeiras. Um gol e duas bolas na trave. Em cinco minutos. Neste segundo tempo você está revendo aqui o chute do Arthur. Explodindo no travessão do Mendoza. Vem o Verdão de novo. Dudu. Aí parte com ela o Rafael Veiga. Adianta a bola, mas consegue dar sequência na jogada. Arthur. Vai passar o Mike para puxar a marcação lá pela direita. O Arthur faz a jogada com ele. Mike invadiu a grande área. Cruzou. Sousa tira. Dias domina o rebote pelo Barcelona. Aí o Zé Rafael chega fazendo a falta. Vamos aproveitar essa pausa para ver para a câmera exclusiva da Globo. De novo. O gol do Verdão. O gol marcado pelo Gustavo Gomes. Não, vamos esperar um pouquinho porque o Barcelona bateu rapidinho. Agora vem para o campo de ataque. Bola para o Fidrizewski. Entrou a devolução na frente para o Coroço. Saiu o Everton. Defende o goleiro do Palmeiras. O Coroço conseguiu a finalização. E aí fica caído sentindo. Jogadores do Barcelona pedem o pênalti. O jogo segue por enquanto e o Palmeiras avança para o contra-ataque. Lançamento longo do Rafael Veiga na direção do Dudu. Ele teve dificuldade, mas conseguiu fazer o domínio por ali. Sai no combate em cima dele. O que é isso? Isso é futebol, velho. Isso é futebol. Ele faz a falta em cima do Dudu. E agora vai lá cobrar o árbitro do pênalti do outro lado. O suposto pênalti em cima do Coroço. Obviamente o VAR está revisando a jogada. Nós vamos rever o lance aqui. Mas já é a jogada de ataque do Palmeiras. Olha o apreciado dando uns tapas no Dudu ali. Até finalmente conseguir derrubar o jogador do Palmeiras. Vamos rever agora o lance do suposto pênalti em cima do Coroço. Acho que ele já vinha perdendo o equilíbrio ali. Ele desacelerou para esperar o contato. Esperou o contato. O contato veio. E veio o fraquinho. E na hora que ele firma o pé esquerdo para fazer a conclusão, ele escorrega. E depois se machuca no choque com o Everton. Mas não por ter sido derrubado e impedido o gol. Ele ainda não levantou aqui. O Everton está tentando levantar ele. O Gustavo Gomes tentou levantar ele na força. Só agora ele está voltando para o jogo. Só agora o Coroço está se levantando. Você não está vendo. As imagens são geradas pela Comebol. Mas a gente conta para você aqui no Arnes. A Gabriela Ribeiro de olho ali. O Coroço está voltando só agora. E tem cartão amarelo aí. Damião Dias. Para o Dias. Inclusive agora há pouco ele olhou para os companheiros ao lado dele. E fez um sinal com as mãos. Como quem disse. Calma, calma. Vamos enrolar. Tem 37 anos de idade. É o mais experiente do elenco em campo. O momento do jogo é todo no Palmeiras. O Barcelona está na frente do placar. Mas o Verdão está em cima. Já fez um gol com menos de um minuto. Já colocou o balonatravê antes do 5. E agora tem cobrança de falta. O Barcelona faz o que pode para esfriar o jogo. O Palmeiras quer manter o Caldeirão Verde fervendo aqui no Allianz. Rafael Veiga posicionado para a cobrança. 5, 6 jogadores do Palmeiras dentro da grande área aguardando o cruzamento. Mais o Arthur para o rebote. Aí vem o lançamento na segunda trave. Mendoza mergulha para ficar com ela. Agora sim dá tempo da gente mostrar com calma pela câmera exclusiva da Globo. O gol do Gustavo Gomes. O primeiro gol do Verdão aqui no Allianz. A cobrança de escanteio do Rafael Veiga. Aqui ó, o Gustavo Gomes subindo na segunda trave e metendo a cabeça na bola. O pessoal do Barcelona reclamou aí de uma carga do Gustavo Gomes. Mas o VAR não recomendou revisão para o Andrés Rojas. O Palmeiras tenta vir de novo. O Oni sofreu falta. O Oni saiu do combate ali e acabou cometendo a falta. Com esse gol, o Gustavo Gomes chegou a 32 gols com a camisa do Palmeiras. Agora, ele divide o posto de segundo maior artilheiro da história do Palmeiras entre zagueiros. Ele tem os mesmos gols do Losquiavo. Losquiavo jogou no Palmeiras entre 1922 e 1933. E era uma época que não tinha muita posição definida. O Losquiavo chegou a jogar de meio campo, chegou a jogar de atacante. Mas como o maior número de partidas dele pelo Palmeiras foi de zagueiro, ele é considerado um zagueiro. Fez 32 gols pelo Palmeiras. Agora, só estar na frente do Gustavo Gomes, o Luiz Pereira fez 36 gols. É o maior zagueiro artilheiro da história do Verdão. Vem Palmeiras, Dudu, no fundo para o Piqueiras, bateu cruzado na boca do Gona. Vai passando, a defesa tira. Rafael Veiga com a sobra. Ajeitou para o Zé Rafael, de novo para o Veiga. Clariou, disparou, mandou por cima. A bola desvia e escandeio. Segue a pressão do Palmeiras aqui no Arias. O torcedor do Verdão solta a voz, aumenta o volume no Caldeirão Verde. Lá vai o Rafael Veiga. Foi assim que saiu o primeiro gol do Verdão, numa cobrança de escandeio. Pela esquerda, a bola foi abrindo, encontrou o Gomes. Aí vem ela. Passou pelo Flaco Lopes, desvio na zaga do Barcelona. Aí outro escandeio. Flaco Lopes tentando se desmarcar na grande área. Aí vem a bola do Rafael Veiga. A defesa tira completa o Coroço. Ortiz conseguiu ganhar no bote ali do Mike. Botou o Dias para correr pela ponta esquerda. O Coroço dispara por dentro. O Dias dá um tapa na direção do Coroço. Ele chegou empurrando. Ele chegou empurrando. Fez falta. Não, deu a vantagem. A bola acabou ficando para o Palmeiras. Mas já ia cometendo a falta lá o Coroço. Em cima do Dudu. Está aí com a bola. Ele que recuou ali para ajudar na marcação. Olha o Gustavo Borges como está ali de volante. Ele vinha voltando para a sua posição na defesa. A bola passou pelos pés dele ali na metade do campo. Rony dá um tapa na frente na direção do Piqueires. A bola é longa. O último toque para mim foi do Piqueires. Não, o Arthur está conferindo. Possa de bola para o Palmeiras. Então vem aí mais um escanteio para o Verdão. É o sexto escanteio para o Palmeiras do jogo. Contra apenas um da equipe do Barcelona de Guayaquil. Agora o Rafael Veiga bateu curtinho. Outra jogada. Dudu recebe já dentro da área. Clareou para o pé direito. Bateu no meio do caminho. Ela desviou. Voltou para o Piqueires de pé direito. A bola passa à esquerda. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Santander, a gente assumiu essa dívida. Ajudar você em cada momento de vida. Gol de Gustavo Gomes para o Palmeiras aqui no Allianz. Gol do River Plate com Beltran contra o Fluminense. Um para o River Plate, zero para o Fluminense. O Fluminense seguindo na liderança do seu grupo D. Mas o River Plate subindo para sete pontos com essa vitória parcial em cima do Flu. O Flu que se classifica com um empate. Um empate hoje para o Fluminense. Já dá a vaga ao tricolor das Laranjeiras sem depender da última rodada. Se perder, o Fluminense pode até se classificar hoje. Mas aí vai depender de um empate entre Strongest e Sporting Cristal. Que jogam a partir das 11 da noite no horário de Brasília. O jogo começa em 15 minutos aproximadamente. Se der empate lá, o Fluminense mesmo perdendo hoje. Já se classifica com uma rodada de antecipação. Zé Rafael. Atravessa para o Piqueires. Piqueires na esquerda. Dudu vai encarar a marcação do Preciado. O jogo lá dentro para o Rony. Dividiu o Piqueires. Gol! A volte palestra! Piqueires empata o jogo para o Verdão no Allianz. Jogada do Dudu. Cruzamento na direção do Rony. Ela voltou para o Piqueires que pega de voleio. Que chicotada linda do Piqueires. Mendoza vai para a bola, mas não consegue fazer a defesa. O Palmeiras empata o jogo no Allianz. Verdão começa o segundo tempo com tudo. Em menos de 12 minutos. Sai de uma desvantagem de 2x0 para igualar em 2x2. Piqueires vai na rede. Avante palestra! O Palmeiras começa o segundo tempo com um rolo compressor, Ana Thaís Mato. E esse é o Palmeiras, EV. Esse é o futebol do melhor time do Brasil hoje. É o time mais competente, de bons resultados e de grandes atuações. O Piqueires começa e termina a jogada. Porque ele vem jogar por dentro. Joga com o Dudu. Recebe ali na sobra. E marca o segundo gol. Mike faz o cruzamento. Quinhones tirou de barriga. Flaco Lopes dispara. A bola para o Quinhones. E sai em escanteio. Cai o Ribeiro. O Palmeiras não tira o pé do acelerador. O Barcelona está nas cordas. Se fosse um boxe, está a ponto de tomar o nocaute. E qual é a diferença? Além da postura, a intensidade. Aquele time preguiçoso do primeiro tempo, que errava muitos passos, ficou no vestiário. Agora voltou o Palmeiras tentando sufocar o adversário. Quinhones no chão. O Barcelona tenta esfriar o jogo. O torcedor do Palmeiras não deixa a temperatura cair aqui no Allianz. Muito porque o Rony não para de chamar a torcida para cantar bem alto aqui, EV. E agora a Maca é chamada mais uma vez. Está sentindo ali a parte posterior da coxa. O Quinhones já está jogando até com uma proteção na coxa direita. E agora a Maca Móvel está no campo. Na próxima semana, a seleção brasileira masculina entra em campo para dois amistosos internacionais. Data FIFA na próxima semana. Então anote aí. No sábado, dia 17, 4h30 da tarde, a Globo mostra Brasil e Guiné, direto de Barcelona. Olha só. São cinco finalizações de cabeça do Palmeiras. E mais seis chutes a gol. EV, para complementar a sua informação, enquanto vai saindo ali de Maca, ou vai sendo atendido o jogador do Barcelona, são 36 gols do Palmeiras de jogada de bola aérea. São 54% dos gols do time, dos 66 marcados no ano, dados do nosso espião estatístico. Só para você ter uma ideia, EV, desde que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, o Palmeiras é o time que mais fez gols e jogadas assim. São 71 gols sob o comando do super português Abel Ferreira. Vai ter mais uma oportunidade agora de bola parada. do Barcelona, que vai mexer de novo por contusão, Placidor. Saindo o Quinhonhas, a entrada do Pinhatares. Bruno Pinhatares com a 20 no lugar do Quinhonhas, 29. Pinhatares teve uma passagem pela portuguesa no ano que a Lusa caiu para a Série C. O torcedor da portuguesa não quer ver o Pinhatares nem pintado de ouro, que jogou nada naquele ano na Lusa. Está em campo aí. Rafael Veiga bate de curva. Gomes para fora! Luan e Gomes fechando na bola. O capitão do Verdão toca nela. E quase, quase, o Palmeiras vira. Gente! São 16 minutos no segundo tempo e o Palmeiras já teve chance de virar o jogo depois de começar a segunda etapa, perdendo por 2 a 0. É um atropelamento aqui no Allianz Parque. O Barcelona de Guayaquil está grogue. E como o Palmeiras voltou diferente para o segundo tempo, o Caio Ribeiro... O que o Abel Ferreira falou no vestiário para esse povo? É ajustezinho, principalmente, de comportamento, né? Eu falei no primeiro tempo, a sensação que eu tive é que o Palmeiras entrou relaxado demais, achando que resolveria o jogo a qualquer momento. Não é mais assim. Por mais que exista uma diferença, e ela é muito grande na parte técnica, entre Palmeiras e Barcelona, você tem que jogar sério, você tem que jogar focado, você tem que ter a postura que o Palmeiras está tendo na segunda etapa para merecer o resultado. Por enquanto, empate 2 a 2. Resultado que já serve para o Palmeiras confirmar matematicamente a sua classificação, a próxima fase da Comebol Libertadores. Porque com esse resultado aqui, o Bolívar 12 pontos, o Palmeiras 10. O terceiro colocado é o Barcelona, que vai indo a 4. Aí, na última rodada, o Barcelona só pode chegar a 7. O Palmeiras já tem 10. Mas tem muito jogo para rolar ainda. Aí o Dias. Toca de lado. Gaibor. Tenta o drible na entrada da área. Conseguiu escapar. Botou na esquerda para o Fidrizevski. Fez o corte lá em cima, o Mike. Dias vai para a sobra. Fica com a bola aí o argentino. Aí ele recomeça com o Pinhatares, que acabou de entrar. Pinhatares, que é uruguaio. Falando aqui uma dezena de jogadores do elenco. É de não-equatorianos. O Pinhatares é uruguaio. Aí o Coroço faz um desvio. Tenta correr atrás do rebote. Chega na frente dele. O Piqueires, autor do segundo gol do Verdão. E recua aí para o Everton. O Brasileirão Feminino está chegando na tela da Globo. A primeira fase termina na próxima segunda-feira. E aí, dia 18, no domingo da outra semana, começam as quartas de final. E a partir das quartas de final, você vai curtir as emoções do Brasileirão Feminino ao vivo na tela da Globo. E está chegando também a Copa do Mundo Feminina. Faltam só 43 dias. O Brasil em campo na Austrália e na Nova Zelândia. Vem o Palmeiras. Flaco Lopes atravessou para o Dudu. Clareou, pedalou, pintou, rolou. Para o Piqueires, está na área. Cruzou, olha o gol! Ninguém desviou! O Flaco Lopes se atirou para a bola. E acho que o movimento do Flaco Lopes fez o Arthur perder a visão da bola. O Arthur abre os braços para o Flaco Lopes. O tipo, você me atrapalhou, bicho! Olha só, cruzamento forte no Piqueires. Nem Flaco Lopes, nem Arthur. Depois da jogada que começou com o Dudu. Passou pelo Piqueires. E quase, quase. Vem o terceiro gol. Vem a virada do Verdão. Tem um ajustezinho, EV, que me chamou a atenção no Palmeiras com a entrada do Flaco Lopes. O Palmeiras está sempre com 5 ou 6 jogadores ali perto da área, dentro da área, para falar a verdade. Porque ele abre bem o Arthur. O Piqueires vem jogar junto com o Dudu. Aparece por dentro também. Ele recua um pouquinho mais o Zé Rafael. O Rafael Veiga vem jogar como um meia-meia mesmo nas costas dos atacantes. E tem 4, ó. Essa imagem fica bem clara agora. 4 atacantes do Palmeiras enfileirados. Arthur consegue o drible. Puxa para o pé esquerdo. Joga lá dentro para o Flaco. Sousa tira. Ortiz com a sobra pelo Barcelona. Está jogando com o Damian Dias. Aí apertou em cima dele o Zé Rafael. E cometeu a falta. Amanhã, sua novela das 9. Graça vai tentar um novo plano para engravidar de verdade. E forçar o casamento com o Daniel. É isso. É no capítulo de amanhã de Terra e Paixão. Que começa logo depois do Jornal Nacional. Quando a bola parar aqui no Alias. Quando a bola parar no Monumental de Nunes. O segue o jogo. Entra em campo aqui na tela da Globo. Com o Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Passando ali para a quarta-feira do futebol. De empate do Internacional contra o Nacional no Uruguai. De eliminação do Corinthians. Ainda na fase de grupos. Perdeu 3 a 0 para o Independiente Del Valle. Esses e outros destaques. Nos segue o jogo daqui a pouquinho. Logo depois do futebol. Diz a lenda que vai estrear a canequinha nova hoje. Nos segue o jogo. Eu não sei como é que eles conseguiram botar a minha cabeça naquela canequinha. Eu também sou amiga sua de... Olha o chute de fora do Vinga. Bola para fora. Ela não bateu em ninguém. O que você quer dizer? Eu também me encaixo nesse padrão aí, o Everaldo. Eu me considero pelo menos. Mas eu quero, estou ansiosa aí também pela minha caneca. Tem canequinha nova no segue o jogo hoje com o Lucas Gutierrez. Voltando das férias. E o Paulo Nunes já já aqui na tela da Globo. Coroço. Apreciado de volta para o Coroço. Dá um carrinho lá para o Gustavo Gomes. E corta. Para você que não pegou a transmissão desde o início. A gente lembra mais uma vez, né? O Gustavo Gomes jogando de máscara. Porque ele sofreu uma fissura na face. Depois de um choque no primeiro tempo do jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Algumas rodadas num sábado à noite. Foi substituído, inclusive, naquele jogo. E tem desde então jogado de máscara aí. Há cerca de três semanas, praticamente, essa contusão do zagueiro do Verda. E aí o Dudu está bem fora de posição. Voltou ali 10 centímetros. Bateu e o Arthur deixou assim. Gustavo Gomes. 66 minutos. Temos 21 do segundo tempo. Aqui no Allianz Parque. A Comebol Libertadores no ar na tela da Globo. Dois para o Palmeiras. Dois para o Barcelona. Aí o lançamento na direção do Rony. Ele desvia de cabeça para o Arthur. O Arthur vai acelerar para cima do Porto Carreiro. Tirou para dançar. Olhou para a grande área. Jogou lá dentro. Rony para fora! Mais uma vez desafiando as probabilidades. Apenas 1,67m de altura. Mais baixinho do que é o Romário, por exemplo, Caio Ribeiro. Mas acerta o tempo da bola, que é uma maravilha. Perfeito. Olha como ele ataca o espaço, como ele rouba o tempo do zagueiro. Ele está atrás e na hora que o zagueiro pensa em ir fazer o cabeceio, ele já fez a antecipação. Fora o que dá de opção para os meias, né? Ele ataca o espaço o tempo todo. Não desiste. E o de uma bola é o centroavante que todo meio-campista gostaria de ter. E é o centroavante que todo zagueiro, quando olha, sabe que vai em frente. Fih, lá vem aquele malo. Lá vem aquele chato. Porque esse cara não desiste nunca, né, Aninha? E também que o banco de reservas, olha e fala aí, eu vou ter que correr muito para chegar perto, para tentar disputar uma vaga com ele. Por isso que a gente fala muito do futebol do Rony, né? Porque é um jogador que trabalhou muito para chegar nesse nível. Convocado para a seleção brasileira de forma muito merecida. Porque é muito trabalhador, né? E coloca muita dificuldade para todas as reservas no Palmeiras. Falando em seleção brasileira, o Brasil faz dois amistosos na próxima data FIFA. E você acompanha ao vivo na tela da Globo. Dia 17, 4 e meia da tarde, tem Brasil e Quimé. E depois, no dia 20, na terça-feira, dá outra semana, Brasil e Senegal, direto de Lisboa. Aliás, falando em reservas, em atacantes reservas, como é que está a situação do Hendrick no Palmeiras, hein, Gabriela Ribeiro? Hendrick está no aquecimento, hoje foi relacionado, né? Ele ficou de fora do jogo do Fortaleza na semana passada, ficou só assistindo dos camarotes, E.V. E que está chamando a atenção aí do jornal Espanhol Marca, né? Essa semana até fizeram uma reportagem para falar como está a situação para o torcedor do Real Madrid saber o que a Bel Ferreira pensa dele. O Hendrick também acabou perdendo espaço, não só pelo Rony e Caio Ribeiro, mas pelo Arthur, né? Porque o Arthur chegou, chegou muito bem, ocupou o seu espaço. E desde que o Arthur reestreou pelo Palmeiras, o Hendrick só jogou 345 minutos nos últimos dois meses, participou de 10 dos 17 jogos do Palmeiras nesse período. Eu não estou no dia a dia do Palmeiras, eu acho que o Abel sabe conduzir esse grupo como ninguém, né? Tanto que é um dos maiores, se não o maior treinador da história do clube, pelos títulos todos que conquistou nesse curto espaço de tempo, mas o Hendrick tem bola para ter mais oportunidade. Não sei o que ele tem aprontado, se é só uma queda técnica, mas ele é muito bom jogador para ser pouco utilizado. O VAR estava revendo ali a dividida do Rony com o jogador do Barcelona para o possível cartão vermelho, né? Mas a gente viu ali que não teve o chamado gatilho, né? O Rony não fez o movimento com o cotovelo para atingir o jogador do Barcelona, encostou, é verdade, mas nada que fosse para chamar para cartão vermelho. Houve uma checagem do VAR, uma conversa rápida ali do John Perdomo com o Andrés Rojas, mas o jogo já reiniciado aqui no Allianz. 24 minutos, 2 a 2, o Palmeiras aperta. Flaco Lopes conseguiu desarme. Rafael Veiga avança com ela. Tem o Arthur na ponta direita. Ainda o Rafael Veiga tentou cruzar de pé direito, que não é o mais forte. Recuperação do Leonay para a equipe do Barcelona. Aí a bola tocada aqui na direita, apreciado. Dá o bote, o Piqueires recupera para o Palmeiras. Lá vem o Vertão no contra-ataque. O Rony pede a bola na frente. O Piqueires faz o lançamento para a segunda trave. Rony defendeu o goleiro no Arthur. GOOOOOOOL! A fonte palestra! Arturo Verdão vira, que vira, que vira para cima do Marcelo de Goiaquil. Flaco Lopes dá o bote para iniciar o contra-ataque. A bola chega no Piqueires, o cruzamento vem da esquerda. O Rony consegue cabecear mais uma. O Mendoza faz um pequeno milagre, mas a bola fica oferecida para o Arthur. O outro baixinho do Verdão. Chega para dar boa noite para o Mendoza, botar do fundo no gol. E colocar o torcedor do Palmeiras em êxtase no Allianz Parque. Foi para o intervalo, perdendo por 2 a 0. Em 25 minutos, o Palmeiras reverte a história e vira o jogo. Arthur vai na rede. Avante palestra! 3 a 2 para o Verdão. Pendente confirmação do árbitro de vídeo. Vamos ver aqui a posição de impedimento. Quando o Rony cabeceia, o Arthur está atrás da linha da bola? Se a resposta for sim, tudo certo. Se o Arthur estiver atrás da linha da bola. Porque não tem dois defensores entre o Arthur. Ele está à frente do último zagueiro. Mas se ele estiver atrás da linha da bola, não tem problema. Tanto que a marcação, você vê ali a faixa azul, é na linha da bola. Para traçar depois a linha do Arthur. E a gente vê se ele está atrás da linha da bola ou não. Agora estão marcando a linha do Arthur. Para determinar. Se a linha azul estiver mais perto da linha de fundo do que a linha vermelha, o gol vai ser confirmado. E é o que parece. Você vê aqui que a linha vermelha está mais longe da linha de fundo do que a linha azul. Então, a impressão é que o gol vai ser confirmado. A impressão é que o gol vai ser confirmado. Confirmado, confirmado o gol do Palmeiras. O Verdão vira o jogo aqui para cima do Barcelona de Guayaquil. Em 25 minutos, Caio Ribeiro. 25 minutos de um massacre. De um Palmeiras jogando no seu mais alto nível. O gol é do Arthur, mas o mérito é todo do Piqueires. Piqueires faz um partidaço. Já tinha feito o gol de empate e agora faz a assistência do terceiro gol. que sai de uma roubada de bola dele também. E o Palmeiras não tira o pé do acelerador. Bota a pressão aí. Força o chutão do Barcelona. Aí tudo isso está valendo. Ela vai ficar para o Piqueires. Que tenta o lançamento à frente. Aí cortou o Leonay. Ela volta para o Fláculo Lopes, que tentou ajeitar para o Rony. No meio do caminho. Bola recuperada pela equipe do Barcelona de Guayaquil. Aí o Pinhatares. O Uruguaio toca lá na esquerda. Para o Porto Carreiro. Em 25 minutos, uma exibição de gala do Palmeiras no segundo tempo. Para o Verdão virar o jogo, Ana Thaís Matos. Jogadaça do Piqueires, né? E como é importante o entrosamento dele com o Dudu. Porque o Dudu atrasa um pouquinho a passada. E dá o campo para ele progredir, né? Ele tinha duas opções. Devolver no Fláculo, que entrava sozinho entre dois marcadores. Ou tentar o cruzamento no Rony. E foi exatamente o que ele tentou, né? Ali na sobra acabou caindo para o Arthur. Mas partidaça do Piqueires em segundo tempo. Jogando muito e tabelando muito com o Dudu pelo lado esquerdo. Passe errado do Damian Dias. Lá vem o Palmeiras no contra-golpe. Arthur arranca com ela. Tem o Rony como opção. Rolou para o Rony. Pintou! Vem para a cobertura. E recua ali o Porto Carreiro. Mas a bola continua com o Palmeiras. Que não tira o pé do acelerador. Não diminui o ritmo. Continua tentando manter a intensidade. O torcedor do Palmeiras também aumenta o volume. Para não deixar o ritmo cair. Para o Caldeirão Verde continuar fervendo aqui no Allianz. Piqueires. Veiga. Passa o pé em cima da bola. Tem toda a devolução para o Piqueires. A bola vai se perder pela linha lateral. Em arremesso para o Barcelona. Clima quente na sua novela das sete de amanhã, hein? O Orfeu. Que é um cara muito perigoso. Descobriu que foi traído por um comparsa. O Hugo. E agora? É amanhã. Em Vai na Fé. Toque de cabeça do Zé Rafael. Segunda bola é dele. Dividiu por ali o Damião Dias. Ouve o toque de mão. Posta de bola para o Palmeiras. Na tela para você a classificação atualizada. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Porque o Palmeiras vai se igualar ao Bolívar em número de pontos. Na chave vai ficar atrás apenas no saldo de gols. E aí tem Palmeiras e Bolívar na última rodada para resolver tudo. Mas o Palmeiras já chegará na última rodada. Classificado para as oitavas de final. Apenas precisando definir a primeira e segunda posição desta chave. A última rodada vai ser no dia 29 de junho. Nós teremos três semanas de intervalo. E não duas, né? Entre as rodadas da Libertadores. Porque teremos data FIFA aí no meio do caminho. O Palmeiras vai receber o Bolívar. O Barcelona também vai jogar em casa diante do Cego Portenho. Mas aí o Barcelona e Cego já eliminados. Palmeiras e Bolívar já classificados. Eu acho que a grande mudança do segundo tempo. E o motivo dessa virada do Palmeiras. É comportamental. Mas a gente tem que destacar também a substituição. E a entrada do Flaco Lopes. Não que ele esteja fazendo um grande segundo tempo. Mas ele como é um atacante de origem. Ele mudou o posicionamento do Veiga. E é isso que melhorou o Palmeiras. O Veiga não está mais jogando próximo dos atacantes. Ele está um pouquinho mais recuado. E como tem muita qualidade de passe. Melhorou o passe. Melhora a criação. Melhorou a criação. O Palmeiras chegou ao gol. Fidrzejewski. Damian Dias. Rola por dentro. Gaibor. Tentou o passe ali para o Ortiz. Aí o Flaco Lopes ali na proteção. Mas a bola fica para o Barcelona. No bate e rebate. Gaibor carregou na entrada da área. Tentou uma pedalada. Empurrou na esquerda. Fidrzejewski. Gaibor clareou. Cabe o chute. O Everton faz a defesa em dois tempos. O goleiro do Palmeiras. Agora sim a gente bota na tela para você aí a classificação atualizada desta chave C com a vitória de virada do Palmeiras. Enquanto a gente está revendo o chute do Gaibor. O Bolívar e o Palmeiras 12 pontos. O Bolívar na frente por melhor saldo de gols. E aí nós teremos um confronto direto na última rodada aqui no Allianz Parque com o Bolívar jogando pelo empate para ficar em primeiro. Mas o Palmeiras só dependendo de si para garantir a primeira colocação da chave. E um outro aspecto do Flaco, o Caibor, a gente lembrar, foi ele que deu o bote no início da jogada de muitos gols do Palmeiras. Que depois da jogada foi parar nos pés do Piqueiras. Mas foi ele que roubou a bola no meio campo. Então também pela entrega aí. Na marcação, inclusive, destaque para o camisa 18 da equipe do Palmeiras. E quando ele se movimenta também, ele acrescentando aí aos comentários, o Souza sai para buscar ele. Então sempre deixa ali ou o Arthur num contra um, ou o Rony num contra um também. E que facilita porque são jogadores habilidosos. Coroço tentou a habilidade, não passou pelo Zé Rafael. Então lá vem o Palmeiras. Dudu. Foge com a bola, toca de lado. Esse é o Rafael Veiga. Tem o Arthur aberto na direita, bola para ele. Dudu na grande área, Rony também. Bola rolada para o Rafael Veiga. Ameaçou o chute, preferiu levantar para o Rony. No meio do caminho, o preciado tira. Ela volta para o Rony. Palmeiras continua em cima. Passamos nos 32. Posição de impedimento já sido marcada lá pelo assistente número 2. O David Fuentes. Da Colômbia. E a posse de bola é para o Barcelona. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Nova Chevrolet Montana. A picape menos pera e mais bora. Aí a vibração do Arthur. que foi contratado por 45 milhões de reais no finalzinho de março. E desde o primeiro jogo dele pelo Verdão em 5 de abril, ninguém fez mais gols pelo Palmeiras do que o Arthur. Agora são sete, são 14 jogos do Arthur e do Palmeiras desde que ele voltou. Sete gols marcados. Na era o Arthur, o Arthur é o artilheiro do Palmeiras, Caio Ribeiro. Jogando muito, né? Jogando participativo, indo para cima, ocupando muito bem aquele lado direito. E me dando algumas alegrias porque era o meu capitão na última rodada do Cartola. Pois é. Olha só a bola lançada lá para dentro da área, a defesa do Palmeiras tira. Aí a Ana Thaís Matos olha de lado, o Caio dá aquela esnovada e fala o quê? Meu capitão era o Rony. Estão os dois felizes da vida aqui. Ai, ai. Vem aí a equipe do Barcelona, Coroço. Toca atrás para o Preciado. Gaibor. Outra vez Preciado. Já tem o segue o jogo aqui na tela da Globo, passando a limpa. Quarta-feira de futebol com o Lucas Gutiérrez e o Paulo Nunes. Cruzamento fechado, Everton! Eita! Tentou agarrar, não conseguiu. A bola escapou, foi para escanteio. Não, a futebol deu tido de meta? Não, o que ele está dando agora? Está dando um tiro de meta mesmo. A bola já tinha saído quando o Everton tocou nela. O jogo já reiniciado, inclusive, com o Palmeiras tentando se mandar para o campo de ataque. Lá vai o Arthur! Aí ele recomeça com o Rafael Veiga. Passe longo invertendo tudo aqui para a esquerda. Tentou um tapa de primeira o Dudu para aproveitar a velocidade na ultrapassagem do Piqueires. Bom giro agora do Fidrizewski, Coroço. Caiu na entrada da área, falta! Gustavo Gomes e Luan fecharam em cima do Coroço. A falta aconteceu. E pinta cartão amarelo para o zagueiro do Verdão aqui no Allianz. Vamos rever o lance aqui, ó. O Gustavo Gomes e o Luan chegando. O Gomes atinge. E o cartão amarelo é aplicado ao capitão do Verdão. Vai desfalcar o Palmeiras, então, no dia 29 do jogo de última rodada dessa fase de grupos contra o Bolívar aqui mesmo no Allianz. Mas com esse resultado e até com um empate eventual aqui do Barcelona, o Palmeiras já chegará à última rodada classificado apenas para definir contra o Bolívar quem fica em primeiro, quem fica em segundo lugar do grupo. O Gustavo Gomes, que vai ser desfalque também no domingo contra o São Paulo, também desfalque por cartão em Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro, que você vai assistir também na tela da Globo a partir das 4 da tarde com a emoção do Luiz Roberto. Ortiz e Porto Carreiro posicionados ali para a cobrança de falta. Temos 36 minutos do segundo tempo praticamente aqui no Allianz. Placar de 3 para o Palmeiras, 2 para o Barcelona. Porto Carreiro e Ortiz para essa cobrança. Autorizada já a batida. Porto Carreiro, Ortiz, quem bate é o Ortiz e joga por cima. O Palmeiras conseguindo a sua classificação para as oitavas de final da Comebol Libertadores. Vai avançar para o mata-mata pela sétima temporada consecutiva. Apenas 4 vezes. O Palmeiras está jogando Libertadores pela 23ª vez da sua história. Apenas 4 vezes nas 22 anteriores, o Palmeiras não passou da fase de grupos. Vai se classificar mais uma vez e é o sétimo ano consecutivo que o Palmeiras avança. Aliás, um desempenho excepcional nos últimos anos na fase de grupos da Libertadores. De 2018 para cá, são 5 anos, o Palmeiras tem 26 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas na fase de grupos. Perdeu o jogo para o Defensa e Justiça em 2021 e perdeu para o Bolívar na estreia desse ano. Fora isso, 23 vitórias e 2 empates, perdão, 26 vitórias e 2 empates em fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras quer o clube brasileiro com mais participações da Libertadores. Tem 3 títulos junto com o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo e o Santos. Tem 6 finais, é o brasileiro com mais finais ao lado do São Paulo. E tem 10 aparições nas semifinais. É o brasileiro com mais aparições nas semifinais junto com o Grêmio e com o São Paulo. E agora se iguala ao São Paulo também na EV, a sétima classificação seguida para as oitavas de final da Libertadores. Um número bem emblemático aí desse Palmeiras que começa contra o Barcelona mesmo em 2016. Essa figura que se tornou na Libertadores-Palmeiras. Olha o lançamento, mergulha para cortar ali o Luan. Aí a briga pela sobra, dividiu o Flaco Lopes, a bola espirrada é lateral para o Barcelona. E o Palmeiras vai mexer em dose dupla. O Barcelona vai mexer, o Palmeiras vai mexer. Teremos uma porção de substituições começando pelo lado do Palmeiras, Gabriela Ribeiro. É isso, na expectativa para entrar estão Hendrick e John John. Vamos ver quem vai sair. Está saindo o Dudu com a camisa número 7. Para a entrada do John John, que está com a camisa número 40. E está saindo também o Rony com a 10. Para a entrada do Hendrick com a 9. Hendrick aí que entrou no jogo contra o Atlético Mineiro. Agora está entrando de novo. Voltando a atuar pelo Palmeiras, E.V. Acho que o quarto atro viajou na placa. A placa subiu 40, mas não foi o 40 que entrou, hein, Gabi? Não foi. Foi o Breno Lopes com a 19. A placa subiu 40, era o John John. Houve uma troca ali no banco de reservas. A gente fica um pouquinho longe aqui, né, E.V.? Mas agora sim, Breno Lopes com a 19 está em campo. Muito bem. E o Barcelona de Goiaquil também mexeu, Plácido. Saiu 7, Ortiz, para a entrada do Agostinho Rodrigues com a 9, atacante uruguaia. Saindo o Ortiz, entrando para a entrada do Agostinho Rodrigues. Na equipe do Barcelona. E o Hendrick já tomou a primeira paulada do Leonay. Falta em cima do Hendrick. Possa de bola para o Palmeiras com boa oportunidade de cobrança de falta. E essas alterações do Verdão, Ana. Hendrick e Breno Lopes estão no jogo. Dudu e Rony vão embora. Uma manutenção de ataque, né, do Abel. Eu gosto muito da entrada do Hendrick pelo seguinte motivo. O Palmeiras tem conseguido muitos cruzamentos. E o Hendrick é um jogador muito rápido para aparecer, seja no segundo pau, para fatiar nas costas de um outro atacante. Então, acho que é boa essa entrada para ele. É bom também ele voltar, pegar esse ambiente de libertadores, jogando em casa. Tudo isso faz parte aí do amadurecimento do Hendrick, né, como titular, como jogador do Palmeiras. Além da qualidade dos que entraram, tem a preocupação, né, do desgaste, já pensando no clássico de domingo contra o São Paulo. Dudu e Rony são fundamentais. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Clássico paulista do Brasileirão. Você também vai assistir aqui na tela da Globo, domingo, 4 da tarde, com a emoção do Luiz Roberto. Rafael Veiga bate a falta. Dá a camisa e o flaco na trave, Hendrick. Gol! Avante, palestra! Hendrick faz o quarto gol do Bernal no Allianz Parque. Acabou de entrar na cobrança do Rafael Veiga. O flaco cabeceia no travessão. Ela volta para o Hendrick. Gol, gol vazio. Ele só empurra para estufar a rede. E o Palmeiras, que virou o primeiro tempo, perdendo por 2 a 0. Faz 4 a 2 em cima do Barcelona de Goiáquil em 40 minutos aqui no Allianz. Hendrick acabou de entrar e já vai na rede. Avante, palestra! 1 minuto e 50 depois de pisar no gramado, ele vai na rede, Ana Thaís Mato. Acabei de falar, ele gosta desse tipo de bola, desse tipo de jogo que tem o Palmeiras. O Palmeiras gosta dessa bola forte na área também. Foi na cabeça do Flaco Lopes, a bola sobrou para o Hendrick. Porque ele está sempre bem posicionado, ele joga muito colado na trave. E isso facilita muito. É o que eu falo, para a experiência do Hendrick, para o amadurecimento dele como jogador, esse tipo de ambiente é muito favorável. Só que aqui ele está à frente da linha da bola. Se bem que tem um jogador ali, ó. Ah, tem um jogador ali dando condição, ó. Tem um jogador dando condição ali. Então, aqui não é a linha da bola. Aqui é a posição do zagueiro. No momento do cabeceio do Flaco, a linha do Hendrick, obviamente, vai ser melhor, né? A gente vê aqui o Hendrick não está nem perto de estar encostando na linha azul. Então, não tem nem risco de o Hendrick estar adiantado em relação ao último homem. Então, posição legal do Hendrick para aproveitar a sobra. Gol confirmado pelo VAR. 4x2 para o Verdão. Caio Ribeiro, que massacre do Verde aqui no Palestra. Que segundo tempo, né? Que mudança de postura. E como funciona esse jogo aéreo do Palmeiras. É um time que tem uma qualidade na bola parada. Seja pelo batedor, o Veiga, que faz um grande jogo nessa função. No segundo tempo, um pouquinho mais recuado. Ou no tempo de bola dos seus zagueiros e atacantes. E o Palmeiras aproveitou o gol para mexer de novo a Gabriela Ribeiro. Entrou o Jailson. Só preciso ver direitinho quem saiu aqui. Já trago a informação, né? Zé Rafael saiu. Boa. Valeu. Jailson em campo. Zé Rafael está fora do jogo. Mais uma alteração. Pensando naquilo que você tinha acabado de dizer, né? Já tentando poupar um pouco os caras para o fim de semana, Caio. É, exatamente. Está certíssimo, Abel. Porque tem elenco para isso. E surpreende ele ainda manter o Veiga. Eu também teria tirado o Veiga. Aí a briga pela bola. Rafael Veiga. Aí o Gomes. Quem estava pendurado na Libertadores é o Luan e não o Gomes. Então o Gomes não joga contra o São Paulo no final de semana. Está suspenso por cartão. Mas ele não estava pendurado na Libertadores. Quem estava pendurado era... Quem está pendurado é o Luan. Então o Gomes, por enquanto, tem condição de jogar na última rodada contra o Bolívar. Quando eles vão decidir a primeira colocação no grupo. Atenção. Breno Lopes avança pela esquerda. Invade a grande área. O Henrique está pedindo. Vem o tiro forte para o meio da área. A defesa tira. Afasta por ali o Porto Carreiro. Tabata. Já já vem o Bruno Tabata aí no time do Palmeiras. Bola invertida lá para a esquerda. Vai correr atrás dela o Agostinho Rodrigues. Vai encarar a marcação do Luan. Aí faz o toque atrás. Damian Dias. Vira aqui para... A subida... Da equipe do Barcelona com o Adonis Preciado. Dias. Já temos 44 minutos. Tabata vai entrar. Adivinha quem deve sair. Se não for o Veiga, você vai lá embaixo pegar o Abel pelo pescoço. É isso? Não seria muita pretensão, mas é tipo isso. Só não dá amarelo para o Abel, tá? Vamos combinar aqui. Não vamos dar amarelo para ele se ele não tirar o Veiga. Pinhatares. Agostinho Rodrigues. Volta para o Pinhatares. Ameaça o lançamento na grande área. Tocou de lado ali para o Gaibor. Fica com a bola nos pés. Um pouco mais de tempo aí o time do Barcelona de Guayaquil. Serão 4 minutos de agréscimo. Vamos até 49. Bola rolada dentro da grande área. Agostinho Rodrigues ajeita. Bate cruzado. Jailson tira. Bola fica viva. Damiandias com o rebote. Tenta o toque à frente. Tabelinha saiu. Meio no bate-rebate. Rasga a defesa do Palmeiras de qualquer jeito. Daqui a pouquinho tem o segue-o-jogo com o Lucas Gutierrez e o Paulo Nunes. E a Ana Thaís Matos e eu estaremos no segue-o-jogo. Canequinhas de EV e a Ana Thaís Matos estreando no segue-o-jogo. Dias de luta, dias de glória, né, Geral? Chegou a hora dos humilhados serem exaltados. Estaremos nas canequinhas já já com o Lucas Gutierrez e com o Paulo Nunes no segue-o-jogo. Alô, mãe! Não vai dormir ainda, não! Teu filho vai aparecer na canequinha. Aguenta aí, Dona Maria. Pinha Thaís. Damiandias. Leonay. Pinha Thaís. Toque de letra ali. Tabelinha saiu. Vidrizes que tentou para Agostinho Rodrigues. Falta nele. Falta no Agostinho Rodrigues e vai ter uma ótima oportunidade de posse de bola no finalzinho aí. O Barcelona de Guayaquil, para quem sabe, tentar diminuir a vantagem do Palmeiras. E vamos para a substituição, então, na equipe do Verdão. Não é o Veiga. E o Caio Ribeiro vai ter que pegar o Abel pelo pescoço, Gabriela Ribeiro. Arthur está saindo com a camisa número 14, pré-entrada do Bruno Tabata com a 11, Rafael Veiga com a 23 continua em campo. Vem amarelo aí para o técnico Abel Ferreira. Você vai ter que se entender com ele que ele não curte muito esse negócio de amarelo não, Carribeiro. Mas ele está certo, Ana. Eu penso no Veiga pela importância que ele tem. Mas o desgaste do Arthur talvez tenha sido maior do que o Veiga, pensando em fazer aquele corredor, acompanhar o lateral. É um jogador que fez uma grande partida também. Dessa vez, acho que o comentarista errou. Até porque o Veiga não esteve no último fim de semana do jogo. Tabata está no jogo. Dias e também o Porto Carreiro posicionados ali para a cobrança da falta. Você vê a microcâmera colocada dentro do gol do Everton. Está balançando um pouquinho. O Andy que está deitado aí, porque se a cobrança vier por baixo, ele vira um obstáculo. Vira uma lombada. Dias e Porto Carreiro. Dias e Porto Carreiro. Já temos mais de 47. É o Dias, pé direito nela. Uma bomba por cima. Direto para fora. A bola subiu. Gostei da sua contemporaneidade. Você é um fofo, né? Você é a ONU dos comentaristas, Caio Inverso. Sempre buscando a paz. Eu sou um cara da paz. Você não vai ficar bravo que você não está nas canequinhas. Hoje só tem dois espaços para duas canequinhas. Imagina. A Aninha e eu estamos esperando há tempos. E você já aparece toda semana nas canequinhas. E vocês merecem. Então está bom. Vamos até 49. Já passamos dos 48. E os gritos de eliminado da torcida do Palmeiras para o Barcelona de Guayaquil, que agora só vai poder sonhar com vaga na Copa Sul-Americana. Bolívar e Palmeiras vão decidir na última rodada quem fica na primeira posição da chave. Porto Carreiro. Recebe de volta aí o lateral. Tenta escapar. Conseguiu passar. Cruza forte para a grande área. Para o Fidriz Eves que tira Gustavo Gomes. Completa o corte. A defesa do Verdão. Mas ela volta para a grande área. Fidriz Eves que tentou uma meia bicicleta. Defesa tranquila para o Everton. Aliás, nesse momento o Palmeiras só não tem melhor campanha geral da Libertadores do que o próprio Bolívar. Está atrás no saldo de gols. São os dois times que têm 12 pontos. O Racing tem 10 no grupo A. Ainda vai fazer. É que o Racing ainda joga na rodada. Então, obviamente, esses números podem mudar. A pita. Andrés Rojas termina no Allianz Parque. Um primeiro tempo preguiçoso. Um segundo tempo de gala do Palmeiras. O Verdão fazendo 4 a 2 em cima do Barcelona de Guayaquil. E garantindo matematicamente a sua classificação para as oitavas de final da Comebol Libertadores. Gustavo Gomes, Piqueires, Arthur e Hendrik no segundo tempo fizeram os gols do Verdão depois do Fridzevski marcar 2 na primeira etapa para o Barcelona. Vamos conferir então como ficou a classificação do Grupo C depois desta rodada. Olho na tela para conferir então a classificação. Bolívar e Palmeiras 12 pontos. O Bolívar na frente com 8 gols de saldo contra 6 do Verdão. O Barcelona de Guayaquil tem 3 pontos. O Serro Portenho tem 3 pontos. Na última rodada daqui pouco mais de 3 semanas, dia 29 de junho, o Palmeiras recebe o Bolívar e o Barcelona joga contra o Serro Portenho. Gabriela Ribeiro. Estou aqui com o Arthur agora, EV. Arthur, conta para a gente o que o Abel Ferreira falou no intervalo, que fez esse time mudar completamente de posicionamento, principalmente ali nos primeiros minutos de segundo tempo. Parece fácil, né? Acho que o primeiro tempo muito abaixo. Ainda mais jogando dentro de casa, né? Chegaram duas vezes e fizeram dois gols. E o Abel simplesmente falou para a gente ser nós mesmos, né? Vamos mudar a nossa identidade, o nosso jeito de jogar, atacar de todos os lados, de bola na área. E foi isso que a gente fez, né? No segundo tempo completamente diferente. E naturalmente são os gols, né? Jogo importantíssimo, dedicado. A gente não podia bobear. E a recompensa é essa. A entrega, o triunfo, o importante é dedicado. Você tem sido fundamental também nessa fase goleadora do Palmeiras. O que esperar desse time agora classificado para as oitavas de final da Libertadores? É, a gente sabia da importância desse jogo. Nossa meta é ficar, claro, em primeiro lugar geral na classificação. Mas é jogo por jogo. Eu acho que comemorar a vitória de hoje, mas amanhã já há outro big, já tem um jogo no final de semana, domingo, no clássico aí. Então é isso aí. Vira a chave. Muito feliz com muitos gols que eu estou fazendo aí, ajudando a equipe. Acho que é o fruto de um trabalho coletivo e o individual sempre aparece. Então, noite feliz, graças a Deus, muito importante. Quem estava no gramado sentiu que a torcida aqui foi junto hoje com vocês. Vocês sentiram isso também? Com certeza. É muito lindo o apoio desde o primeiro minuto, mesmo levando os dois a zero no primeiro tempo. Nenhum momento, eles quiseram esboçar algum tipo de vai, sempre nos apoiaram e foi lindo demais. No meio do jogo eu estava vendo o pessoal com a lanterna, foi maravilhoso, noite muito linda. Obrigada, Arthur. Autor do gol da virada aqui no Palmeiras hoje, EV. Valeu, Gabi. E um dos destaques do jogo. Vamos ver então os gols da partida. Foram seis gols aqui no Allianz Parque, nessa vitória de virada do Palmeiras sobre a equipe do Barcelona de Guayaquil. O Fidrizewski bate cruzado. Aí depois o Everton defende, o Fidrizewski pega o rebote. Dois a zero no primeiro tempo para o Barcelona. Aí com menos de um minuto do segundo tempo, o Palmeiras já desconta. Gustavo Gomes agora o segundo zagueiro mais artilheiro da história do Palmeiras. Atrás apenas do Luiz Pereira. Aí o Verdão empata com essa trivela do Piqueirês. Dois a dois em menos de 15 minutos. Aí vem a virada com o Arthur. E depois o Hendrik fechando a conta. Quatro para o Palmeiras. Dois para o Barcelona de Guayaquil. Verdão classificado. Gabriela Ribeiro agora ouvindo o Hendrik. Hendrik que entrou e fez o gol do Palmeiras também. O quanto esse gol significa para você entrar nesse finalzinho de jogo e também participar dessa vitória, dessa virada, Hendrik? Eu agradeço muito a Deus por estar jogando no Libertadores. Só tenho que agradecer. É isso que eu tenho para falar. Ainda mais ter feito um gol. Pôde jogar esse finalzinho de jogo aí. Estava com a saudade de pisar aqui dentro. Fazer um gol. O último gol que eu fiz foi no Paulista na final. E pude fazer um gol. Agradeço muito aos meus companheiros. Ao Abel e principalmente a Deus. E agora o Palmeiras vai jogar as oitavas de final da Libertadores. Já está classificado. Como fica a expectativa desse time para mais essa fase decisiva? É um time que está preparado. Sempre sabe das suas forças. Esse foi um jogo que a gente demonstrou bastante. Não importa o que a gente vai pegar na próxima fase. Ainda tem um jogo contra o Bolivar. E a gente busca também o primeiro do grupo. O geral também. Então a gente busca fazer coisas que a gente já fez. Mas fazer ainda melhor. Porque é muito importante. E agora é esperar. Ver quem a gente vai pegar nas oitavas. Mas a gente vai estar preparado para tudo. Obrigada, Hendrik. E vê? Valeu, Gabi. Muito obrigado por aqui. Quatro para o Palmeiras. Dois para o Barcelona de Guayaquil. Mas a bola ainda está rolando pela Libertadores. Tem pênalti para o River Plate contra o Fluminense. Vem nessa, Luiz Roberto. Em 2017. O Brasil inteiro acompanhando momentos finais do Monumental de Núñez. Quem estava curtindo as emoções da virada do Palmeiras com o Iveraldo Marques. Agora tem pênalti para o River. Que vai vencendo por 1 a 0. O River que precisava desesperadamente da vitória. E aí o Barco. Que sofreu o pênalti. E ele mesmo vai para a cobrança. Fábio está lá no meio do gol. Autorizado. Partiu o Barco. Bateu. Gol! Gol!